Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Aumveor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Capítulo 26 As Ninfas. No fundo cavernoso do mistério, contemplasse a murada onde se apoia o edifício milenar, o castelo de Climpsor e seus esplêndidos terraços em estilo mourisco. No terror sagrado dessas estranhas brechas do enigma surge, como por encanto, Parsifal, contemplando arrebatados jardins encantados. As belezas femininas de santa predestinação, pervertidas pelo espírito do mal, aparecem por toda parte. Dos jardins e do magnífico palácio surgem, como por arte mágica, muitas jovens ninfas, perigosamente belas. Algumas vêm agrupadas, outras isoladas, em número sempre crescente, desnudas, formosas, espantosamente provocativas. Elas que ditosas dormiam com seus amantes, os infortunados cavaleiros do grau, caídos em suas redes amorosas, como que despertando de um sonho erótico, abandonam agora seu leito de prazeres. É a hora da tentação e elas voltaram de suas andanças em busca de uma nova vítima. Por todos os caminhos da noite vieram. Vê de as ali. Existem cabeças douradas ao sol, como que maduras. Existem cabeças como que tocadas de sombra e de mistério. Cabeças coroadas de louros. Cabeças que queriam descansar no céu. Algumas não alcançam o odor da primavera e muitas outras transcendem as flores do inverno. Que a fã terrível agita as entranhas de toda a ninfa, vendo partir a nave que borda sobre a água sua fugidia estela. Elas, as deliciosas beldades femininas, tentam agora seduzir com seus encantos o mancebo wagneriano, mas este as afasta indignado com o seu hercúleo braço. Único amor, já tão meu, que irá amadurecendo ao tempo. Por que me desprezas? Grita uma desesperada. Minhas mãos te esqueceram, mas meus olhos te viram, e quanto é amargo o mundo para olhar o fim! Exclama a outra. Não quero encontrar-te nunca. Estás comigo e não quero que despedaces de tua vida aquilo que realiza o meu sonho. Assim disse uma sonhadora. Como um dia me destes viva a tua imagem, eu a possuo e, diariamente, lavam meus olhos de lágrimas de tua recordação. Sussurra no ouvido do moço a mais provocante. As ninfas, femininas, mutáveis, de todos os tempos, preocupadas agora. Sofrendo por Parcifal, fazendo até o impossível. A passagem musical que envolve toda a cena tem fascinado as plateias exigentes do mundo inteiro. Nesta passagem ígnea do Colosso, existe cor, amor, perfume, feitiços indecifráveis, tudo quanto possa seduzir os sentidos humanos. Porém, é óbvio que o herói não sucumbe na Batalha das Tentações. Entretanto, isto não é tudo, falta o mais terrível, o encontro com Kundry, a mulher por antonomásia, a mulher símbolo, a Eva maravilhosa da mitologia hebraica. Capítulo 27 A Diabo Original Dentro do sonho encantador de umas flores feiticeiras, surge a mágica voz de Kundry, a Diabo Original, o protótipo da perdição e da queda, aquela a quem nem o próprio Ofortas, o rei maravilhoso do Santo Graal, pôde, outrora, resistir. Exclama apaixonada a fêmea misteriosa chamando o herói por seu próprio nome. Aquele com o qual em outros tempos o chamar eternamente sua mãe amorosa. Parsifal dirige um olhar temeroso para o lugar de amores. Há algum tempo convidam-te o prazer e a aventura. Afastam-te dele, vulgares mulheres, enamoradas e frívolas mocinhas, flores fascinantes de algumas horas que logo murcharão. Ante aquelas palavras, as ninfas volúveis, variáveis e versáteis ficam profundamente contristadas. Escrito está, e isso sabem muitas pessoas, que aquelas belezas malignas depois afastaram-se rindo, de regresso ao castelo tenebroso de Klimtsur. Parsifal dirige um olhar temeroso para o lugar de amores onde a voz havia surgido. E então contempla aquela visão juvenil, esplêndida de formosura, a provocante Kundry, estendida em um maciço de flores raras. Adornada com o mais fantástico e tentador traje que o refinamento árabe pôde jamais sonhar. Acaso fostes tu, sublime beldade feminina, aquela que me chamou? A mim que jamais tive noni? Também, ó deuses! Crescestes e os desprendestes da floresta perfumada? Sim, responde Kundry, aquela ruiva tempestuosa que chamavam erodias e suas palavras tão ternas ressoam com acentos comovedores de dulcíssima lira. A ti, inocente e puro, chamei Falpar si. Moribundo, na exótica terra de califas e sultões, assim nomeou e saudou gozoso teu valoroso pai Gamure ao filho que havia engendrado. Precisamente para revelar-te isto esperava-te aqui. Certamente não nasci neste jardim de maravilhas, como as outras beldades. Muito distante destes encantos da mil e uma noites está a minha querida pátria. Estavam neste lugar as paixões para que me encontrasses. De terras muito distantes cheguei, e muitas coisas extraordinárias tenho visto. Espero que me escutes. É bom saberes que tive a alegria de conhecer tua mãe ex-Eleide. Somente chorar sabia aquela excepcional mulher, rendendo-se à dor, pelo amor e a morte de teu pai, de cuja mesma desventura quis preservar-te, cifrando nele seus mais altos e imperiosos deveres, afastando-te do exercício das armas para guardar-te e salvar-te da sanha dos homens. Mãezinha linda, mãezinha bondosa, tivestes um dia lábios de rubi, dentes de marfim, cachos que balançavam como uma cascata sobre essa tua espada frágil e perfumada, nesse corpo talhado a cinzel. Mãezinha santa que tivestes um dia todos os encantos de uma bela Uri. Mãezinha terna, branca e perfumada como uma sucena que ao abrir-se seu cálice converteu-se em berço para balançar-te. Somente tive para ela sombras e temores, que nunca terias de conhecer. Não ouves, por acaso, seus chamados de angústia, os mesmos de quando longe andavas? Mãezinha linda, mãezinha bondosa que naquelas noites de lua cheia punhas o balanço na grande árvore do jardim. Ali já trazias o doce e a ceia cheirando a musgo, cravo, verbena, rosas, pêssego e jasmim. Mas, tu nunca soubeste de suas penas, nem jamais o delírio de seus sofrimentos. Pois um dia se foi para jamais voltar. Ansiosa te esperou muitos dias, até que a fizeram emudecer seus próprios lamentos e morreu. CAPÍTULO 28 O BEIJO TERRÍVEL Interessadíssimo pelo maravilhoso relato de Kundry, a diabo original, cai parcifal aos pés da formosa, amargurado pela mais acerba dor. Desconhecida te foi até agora a dor, acrescentou, nem até agora sentir pudestes no coração as doçuras do prazer, disse-lhe Kundry. Aplaca agora nos consolos, que são o natural despojo do amor, a pena e a angústia de teu pranto. O saber tornará em conhecimento a inconsciência. Procura conhecer, pois, esse amor que abrazou um dia o coração de Gamure, quando inundou, lhe ardente paixão de Erzileide, esse amor que afugentará a morte, aqui. Afugentará a tua torpeza e que hoje hei de oferecerte, como o último cumprimento e bênção de tua mãe e o primeiro beijo da paixão. Enquanto fala tão deliciosamente com essa linguagem tão comovedora, Kundry, a beldade mais terrível, reclinará completamente sua cabeça de encantos sobre a de parcifal, unindo, por fim, seus lábios de púrpura maldita com os dele, em longo e ardente beijo. Para tudo existe um momento. O ígno contato de tão espantosa paixão sexual, origina no herói da dramaturgia wagneriana, intenso terror. Desgarrado pela angústia, grita com todas as forças de sua alma. Anfortas. A ferida. A ferida. Em meu coração já arde. Seus lamentos arrasam minha alma. Eu vi sangrar esta ferida, que agora sangra dentro de mim. Aqui, aqui mesmo. Não, não. Não é essa ferida. Ainda há de correr sangue em torrentes. É um incêndio aqui, aqui, em meu corpo. É a ânsia horrível que me agarra e sujeita com violência os sentidos. Ó suplício do amor. Todo o meu ser palpita, arde, treme e estremece em pecaminosos anseios. Depois vem o melhor, o herói invoca a lembrança do vaso sagrado e do sangue divino derramado pelo pecado. Heroicamente rechaça Kundry, a Madalena Wagneriana, que espontosamente revolve-se no seu leito de flores agitada pela mais tremenda luxúria. Envon Kundry recorre a todos os encantos, enganos e artifícios que lhe sugere sua astúcia. O herói consegue escapar. A pecadora desesperada e vencida, mas sem querer renunciar ao que acreditava ser uma presa fácil, chama em seu socorro o mago que surge na muralha, brandindo a lança do senhor. A roja a contraparcifal, com a intenção de feri-lo, como feriram fortas, mas o herói está puro e torna-se, portanto, invulnerável. A lança fica suspensa sobre a sua cabeça. Este a recolhe e estático faz com ela o sinal da cruz. Sob semelhante conjuro, o castelo tenebroso de Klinsor cai ao horrível precipício, transformando-se em poeira cósmica. O Jardim das Delícias reduz-se a um simples ermo de penitente e as mulheres flores murcham e caem ao solo arrastadas por temíveis furacões. Momento terrível é aquele em que Kundry, a beleza maligna, lança um grito e desaba como que ferida mortalmente. Parcifal, vitorioso, afasta-se e desaparece. Capítulo 29 Metafísica Prática A autêntica magia, a metafísica prática de Bacon, é a ciência misteriosa que nos permite controlar as forças sutis da natureza. A magia prática é, segundo Novales, a arte prodigiosa que nos permite influir, conscientemente, sobre os aspectos interiores do homem e da natureza. O amor é o ingrediente íntimo da magia, a substância maravilhosa do amor obra magicamente. Também Goethe, o grande iniciado alemão, declarava-se pela existência mágica do ser criador, por uma magia anímica que atua sobre os corpos. A lei fundamental de todos os influxos mágicos baseia-se na polaridade. Todos os seres humanos, sem exceção, têm algo de forças elétricas e magnéticas e exercem, qual um magneto, uma força atrativa e outra repulsiva. Entre os homens e mulheres que se adoram é especialmente poderosa essa força magnética e sua ação atinge longa distância. A palavra magia deriva-se da raiz sânscrita marras, em latim, magis, em terça, maga, em ariano, mabe, em alemão, mer, ou seja, mais, significado do próprio sentido de saber e conhecer além da medida comum. Em nome da verdade devemos dizer-lhes que não são hormônios ou vitaminas patenteadas o que necessita a humanidade para viver e sim do completo conhecimento do tuíu e do intercâmbio inteligente de mais seletas faculdades afetivas entre o homem e a mulher. A magia sexual, o Maituna, fundamenta-se nas propriedades polarizadoras do homem e da mulher porque eles têm o seu elemento potencial no falo e no útero. A função sexual desprovida de toda espiritualidade e de todo amor, é unicamente um polo da vida. Ânsia sexual e anelo espiritual em completa fusão mística, constituem, em si mesmos, os dois polos radicais de todo erotismo saudável e criador. Para os gnósticos o corpo físico é algo assim como alma materializada, condensada e não um elemento impuro, pecaminoso, como supõem os tratadistas da assésia absoluta do tipo medieval. Em oposição, a assética absoluta com seu caráter negativista da vida surge, como por encanto, a assética revolucionária da nova era de Aquário, A magia sexual, o sexo yoga conduz, inteligentemente, a unidade mística da alma e da sensualidade, ou seja, a sexualidade vivificada. O sexual deixa de ser motivo de vergonha, dissimulação ou tabu e torna-se profundamente religioso. Da completa fusão do entusiasmo espiritual com a ânsia sexual advém a consciência mágica. É urgente nos emanciparmos do círculo vicioso do acoplamento vulgar e penetrarmos conscientemente na esfera gloriosa do equilíbrio magnético. Devemos nos redescobrir no ser amado, encontrar nele a senda do fio da navalha. A magia sexual prepara, ordena, enlaça, atedisata, também, novamente em ritmo harmônico, esses milhares de milhões de dispositivos físicos e psíquicos que constituem nosso próprio universo particular interior. Reconhecemos dificuldades, o duplo problema que apresentam as correntes nervosas e as sutis influências que consciente ou inconscientemente atuam sobre a vontade. Governar sabiamente tão delicados mecanismos, correntes e influências durante o transe sexual, somente é possível através da experiência pessoal. Este tipo específico de conhecimento é intransmissível. É o resultado da experiência individual, não é algo que se possa mostrar como aprender e visualizar. Capítulo 30 O Nervo Simpático O nervo simpático é fundamental em todos os rituais de alta magia, pois em si mesmo é aquele onipotente condensador do sentimento que alterna e concentra todo o circuito maravilhoso de nossas faculdades anímicas que por ele governam os pensamentos, concepções, desejos, ideias e anseios. A física nuclear veio demonstrar, claramente, que toda matéria é imaterial e que todos os ritmos celulares internos são anímicos, um animai. A unidade de corpo e essência manifesta-se em forma de vibrações eletroides através do mundo de sensações exteriores e inferiores. Somente mediante a íntima aspiração esotérica em direção ao todo, ao inevitável, ao insuperável, podem os homens e mulheres que se adoram, chegar a se realizar completa e integralmente. Está escrito com palavras de ouro no grande livro da existência cósmica que somente nessa plenitude masculino-feminina podem os sexos opostos encontrar o equilíbrio recíproco perfeito. Com a simultânea entrega ao pai que está em secreto e a divina mãe Kundalini, tem em mãos, homem e mulher, o fio de Ariane da ascensão mística, o auro cordel que os conduzirá das trevas à luz e da morte à imortalidade. Todo esoterista idôneo sabe que as autênticas forças procriadoras, as anímicas e as espirituais, encontram-se no fundo vital, o lingão sarira de nosso organismo. É o assimpático, o sistema nervoso secundário com toda a sua rede de sensíveis malhas ganglionares, o mediador e condutor, a realidade interior, que não só influi definitivamente sobre os órgãos da alma, mas também governa, dirige e controla os centros mais importantes de nosso organismo. Torna-se patente que o simpático guia, de modo igualmente misterioso, as maravilhas da concepção fetal e as atividades do coração, rins, cápsulas suprarrenais e glândulas sexuais. Mediante a direção da corrente molecular e a cristalização de raios cósmicos, o simpático equilibra dentro do ritmo do fogo universal todos os elementos físicos e psíquicos que lhe estão subordinados. É também o nervo simpático um nervo ideoplástico, maravilhoso, extraordinário, formidável. Devemos enfatizar que o sistema secundário trabalha como mediador entre a vida subjetiva, tridimensional e o mundo interior da objetividade espiritual. O nervo simpático é o grande equilibrador médio que apazigua e reconcilia os pares de opostos da filosofia no fundo vivente de nossa consciência. O movimento gnóstico revolucionário afirma que a acese cristã medieval se tornou agora extemporânea, antiquada e reacionária. Por estes tempos de aquário, irão despertar novamente para a vida muitos cultos sexuais antigos, a maioria de origem asiática. Capítulo 31 Adam Kadmon O homem primitivo, o andrógeno sexual, Adam Kadmon, reproduzia-se mediante o poder da imaginação e da vontade, unidas em vibrante harmonia. Está escrito com brasas no livro de Todos os Mistérios, que na união desses dois polos mágicos encontra-se a chave de todo o poder. Contam as velhas tradições cabalísticas que o homem perdeu esse poder criador, imaginativo e volitivo, pela queda no pecado. Dizem que, devido a isto, foi expulso do Éden. A referida concepção cabalística tem bases sólidas. Restabelecer aquela unidade original do andrógeno primevo é, precisamente, o objetivo principal da magia sexual. Mediante o sexo yoga, com o seu famoso Sahaja Maituna nos fazemos íntegros, unitotais, completos. É indiscutível o fundo cósmico, transcendental da sexualidade. A sexologia esotérica nos permite realizar um enlace eletrobiológico em meio àquelas zonas misteriosas, transcendentes, do psíquico e do fisiológico para converter-nos em autênticos mutantes. O amor pelo cônjuge ou pela cônjuge vincula-se misticamente com representações esplêndidas que têm sua origem no mundo do espírito puro. É chegada a hora de olharmos as funções sexuais, não como motivo de vergonha, tabu ou pecado, e sim como algo infinitamente elevado, sublime e divino. Assim, pois, trabalha o sexo yoga, o Maituna, transfigurando-nos radicalmente e dando-nos, obviamente, uma acentuação ao sexual na alma de cada um de nós. São capazes da magia sexual aquelas pessoas inteligentes e compreendivas que tratam de transcender o dualismo, e que separam o mundo anímico do mundo físico. A imaginação criadora é a agência maravilhosa da vida sexual e possui, em si mesma, uma qualidade cósmica divinal. Somente o espelho mágico da imaginação é que acolhe, em si próprio, a vontade de nosso pai que está em secreto. A vontade e a imaginação dos dois amantes que se adoram entre si, homem e mulher, consistem, pois, em que mediante o comum ardor sexual dê em forma ao seu universo íntimo. Em todos os livros da sabedoria antiga fala-se sempre da ilha sagrada e dos deuses santos. Tal ilha bendita e eterna nunca na história dos incontáveis séculos tem participado do nêmesis dos outros continentes, por ser certamente a única cujo destino é durar desde o princípio até o fim do Mahavantara, passando pelas rondas. O arcaico berço do Adam Kadmon é a primeira raça humana, gente andrógina, protoplasmática, capaz de reproduzir-se como já o dissemos, mediante o poder da vontade e da imaginação, unidas em vibrante harmonia. Ilha Veneranda, morada exótica do último mortal divino, escolhido como um chista para a semente desta humanidade liliputiense. Terra das mil manoites, dos paraísos virginas, nas regiões setentrionais do mundo. A estrela polar do norte fixa nela sua vigilante mirada, desde a aurora até o término do crepúsculo de um dia do grande alento. Ilha bendita que devemos buscar no fundo íntimo de nossa consciência. Adam Kadmon deve nascer dentro de cada um de nós, mediante o poder maravilhoso da magia sexual. Assim encherais cem lacrimatórios com o sal de teus olhos, assim, suspirarais espantosamente até lutar com ímpeto contra o doloroso vento que passa, destroçando cruelmente as pétalas perfumadas das flores de teus jardins, assim, soluçarais amargamente até ferires mortalmente as entranhas da noite estrelada. Juro, pelo eterno Deus vivente, que de nenhuma maneira seria possível tua autorealização íntima, se afastares de tua vida-aventura do amor, a magia sexual. Capítulo 32 O Divino Casal É o terrível momento em que devem entrar em jogo as eróticas armas do amor passional avassalador, patrimônio muito especial de Kundri, a mulher superior, a mais encantadora e perniciosa de todas as criaturas em sua eterna vitória. A tosca vestimenta da penitente, da terra intratável da mensageira fiel do santo Graal, havia desaparecido. Kundri, Herodias, Gundrigia, é agora anúbio beleza feminina com todo o poder maravilhoso de sua mágica e irresistível fascinação. Na penumbra deliciosa do jardim, compreende-se que o conjuro feiticeiro do maldoso mago é envolver em seus sortilégios fatais. O desempenho escravizante do desiderato abismal é francamente ineludível e, como é natural, sofre a infeliz beldade nas ignotas profundidades de sua consciência íntima. A belíssima e espantosa cena da tentação sexual havia começado entre os espelhos fascinantes da vida. O que sucede no fundo anímico daquela mulher provocante, somente Deus sabe. Dentro dessa fêmea tão adorável, existe luta da mulher contra a mulher, da tentadora contra a salvadora, do amor contra a perfidia cruel que a tudo envenena. É óbvio que lutam entre si as duas cúndridas mil e uma noites na alma milagrosa da beldade. Esta doce e fascinante criatura vem a ser, no fundo do mistério, uma vítima a mais dos seus impulsos naturais pervertidos. Escrava da paixão sexual que sobre si mesma exerce o deleite da sugestão do homem, constrangida pela potência mágica do conjuro, acode aos engenhos femininos para vencer o mancebo de suas tentações. Ao entrarmos nesta parte da dramática wagneriana, convém recordarmos que os persas viam na mulher o aspecto ilusório, o elemento da sedução absoluta. Muito claras sob a índole de sua ideologia são aquelas alegorias e histórias adaptadas do Alcorão, especialmente a de José e Putifar onde se mostra o aspecto da mulher como o perigo universal. Assim, em Firduzi, a Putifar trocada em Luleica não somente seduz José por seus encantos físicos, como também seu intento era prendê-lo magicamente na rede alucinante de sua lascivia. Assim, recebeu José numa sala com espelhos. A ruiva cabeleira, os lábios de púrpura maldita, os rosados mamilos dos rígios seios nacarados, todo o corpo ungido e ondulante o deslumbravam aonde quer que dirigisse seu olhar. Segundo a interpretação persa, o patriarca José não resistiu e sucumbiu ao artifício. Nesta representação maravilhosa dos espelhos mágicos encontra-se oculto todo o mistério da fascinação sexual. A natureza disposta, a voluptuosidade passional, é uma sedução única, e age sobre todas as criaturas viventes de forma hipnótica. No mundo tridimensional das aparências Vans nos aprisiona, horrivelmente, devido ao fato de que invariavelmente sucumbimos ao encanto do antipolo sexual. Kundry, Gundryja, Herodias, a madalena mística do Parsifal Wagneriano, não ignora o segredo vivente de sua própria existência. Ela sabe muito bem, por natureza e por instinto, que somente poderá libertar-se do poder esquerdo e sinistro de Klingzor se encontrar em seu caminho de amarguras um homem forte, capaz de vencer a si próprio, e rejeitá-la. Débeis, todos, todos caem comigo, arrastados pela minha maldição, exclama a tentadora. A tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é luz. Bendita seja a mulher, bendito o amor, benditos os seres que se adoram. Os velhos cultos religiosos na Grécia, Caldeia, Egito, Pérsia, Índia, México e Peru foram 100% de natureza sexual. O reconhecimento da potência sexual como força supraterrena, engendradora e criadora, é fundamentalmente mais enaltecedor e dignificante que a atitude medieval que relega o sexo, considerando algo baixo, pecaminoso, sujo e inimigo da alma. No culto sexual dos antigos gregos, o casal mortal aspirava com todas as forças de sua alma refletir em si próprio a mesma felicidade do casal divino. Conta a lenda dos séculos que tanto na Grécia como em Roma, esteve em uso a celebração dos esponsais sacros. O homem e a mulher, Adão e Eva, ungidos, ataviados preciosamente coroados de flores preciosas, dirigiam-se ao mútuo encontro como Deus e Deusa depois de uma cerimônia no templo, para serem partícipes com o abraço ritual daquela felicidade da suprema aparelha que rege o céu e a terra. Representando cada homem como Zeus e cada mulher como era, no ato sexual amoroso, realizava-se uma conexão magnífica do Lindon e Oni. Sem dúvida, o casal retirava-se do ato sem derramar o vaso de Hermes. O sexual era então o translado de um evento cósmico formidável que fazia estremecer todo o universo. Naturalmente, e isto é algo que jamais devemos esquecer, tão sublime identificação com o divinal somente podia ser alcançada por casais verdadeiramente despertos, individualizados, iluminados. Experiência sacra, bodas alquimistas, abraço ritual, ventura sem limites do supremo casal, acessível somente aos adeptos da Branca Irmandade. Homero, o grande poeta grego, efetuou uma descrição sublime e mágica da divina aparelha Zeusera. Sob eles, a germinadora terra produzia verdor florido, lotos, trevos suculentos e jacintos e a safrão que, apertados, turgidos e ternos se alçavam do solo, e eles jaziam além e arrastavam-se acima das nuvens cintilantes e áureas, e o faiscante orvalho caía sobre a terra. Capítulo 33 Fal par si Na grandiosa obra Parsifal, de Richard Wagner, encontra-se o Evangelho da Nova Era de Aquário. Esta é a doutrina da síntese, a primitiva religião da humanidade, oculta desde os tristes dias em que a sabedoria arcaica, o templo simbólico, fora sepultado pelas ruínas dos mistérios iniciáticos com o advento tenebroso do Kali Yuga. Kundri, com todo o artifício delicioso de seus encantos, surgindo dentre a floresta perfumada para tentar a Fal par si, é a beleza de santa predestinação, pervertida pelo espírito do mal. Na resistência, na castidade do Mancebo, está a salvação de Kundri, da mulher. Porém, esta desconfia. Para ela, o homem forte não tem existido. Os animais intelectuais são muito débeis. Compreende a fêmea preciosa que somente poderia libertar-se das cadeias da escravidão quando encontrasse em seu caminho um homem suficientemente forte para rejeitá-lo em pleno acoplamento sexual. Conhece Fal par si, o Mancebo, adivinha sua missão e resiste a afastar-se dele, temerosa de vencê-lo, muito segura do poder do sortilégio. A beldade inovidável, vestida com refinamento árabe, astuta, começa chamando-lhe por seu nome familiar de Fal par si e logo continua com a lei de associações íntimas, levando-o, finalmente, pelo caminho do sentimento, até a própria origem sexual de sua existência. Quer a exótica sacerdotisa da deliciosa tentação das mil uma noites estabelecer uma vibração passional no centro sexual do Mancebo, com o evidente propósito de fazê-lo cair desfalecido em seus impudicos braços. A prévia sedução das mulheres-flores de Klingsor, o mago negro, é também tradicional entre os asiáticos. Não existe herói sagrado que não tenha passado por ela. Krishna, o condutor do carro, traspassando com seus olhos de fogo a Nizumba, a cundra oriental, e as sete sacerdotisas da tentação entre os drusos sírios, tentando seduzir os iniciados, constituem, em si, a raiz básica dos estudos esotéricos. O grande Kabir Jesus, tentado pela cundra e dos mistérios egípcios, foi certamente o parcifal do país ensolarado de Kim. E que diremos das mulheres-flores que tanto assaltaram o grande mestre na terra sagrada dos faraós. A pedra de toque, a alma mater da magna obra, encontra-se em cundre, a mulher por antonomásia, a mulher símbolo, sem cuja presença estamos condenados inevitavelmente ao abismo e à segunda morte. Mulher adorável. Tu és a senda do fio da navalha, o rochoso caminho que conduz ao nirvana. Quem me dera tomar tuas mãos brancas para apertar com elas o coração e beijá-las ardentemente, escutando muito atentamente de teu amor as dulcíssimas e fascinantes palavras? Quem me dera sentir sobre o meu peito reclinado tua lângue da cabeça e escutar teus suspiros divinais de amor e poesia? Quem me dera pousar casto e suave meu carinhoso lado em teus cabelos, e que sentisse soluçar minha alma em cada beijo que deixasse neles? Quem me dera roubar um só raio maravilhoso daquela luz de teu olhar em calma para ter depois com que iluminar a solidão da alma? Oh! Quem me dera ser tua própria sombra, o mesmo ambiente dulcíssimo que teu rosto banha e, por beijar teus olhos celestiais, a lágrima que tremula em teus cílios? E ser um coração todo alegria, ninho de luz e de divinas flores, onde tua alma de pomba dormisse o sono virginal de teus amores? Gundrygia, Herodias, Kundry, recorda que tu és o caminho secreto do mistério. Capítulo 34 A Chave Suprema Quando o mundo, esse tântalo que expira em vão ideal, dobra-se sob o peso da rocha de sísifo e expira pela túnica de neso. Quando o par tenebroso e cintilante imita a barrabás e aborrece ao justo e pigmeu com ânsias de gigante, retorce-se no leito de procusto. Quando geme entre horríveis convulsões para espiar seus criminosos erros, mordido por suas ávidas paixões, como Acteon por seus vorazes cães. Quando o sujeito ao seu fatal encadeamento arrasta suas desditas pelo lodo, e cada um em sua egoísta pena volta às costas à aflição de todos nascem, então, os grandes avatares que ensinam o caminho secreto. Sagrada tocha que encapela austera arde sem tréguas, como oferenda clara e consome seu pavio e sua cera para dissipar a obscuridade do ara, vaso glorioso onde Deus resume quanto é amor. Sublime parcifal que ambiciona ferir Satã entre o fragor do raio e o terror do trovão. Ave Fênix que infuge das empresas aviva o fogo de sua resistente fogueira e morre, convertendo-se em cinzas de onde renasce vitoriosa e pura. Assim é o iniciado em seu fatal desterro. Cantar a feliz por seu doce nome e após. Amar é o melhor. Beijar? Sim, no momento supremo. Anfortas. A ferida. A ferida. Exclama o herói do drama Wagneriano. Não ejacular o sêmen. Dor para a fera, prazer para o espírito. Tortura para o bruto. Estranha simbiose de amor e rebeldia, mística revolucionária de Aquário, Nova Sese. Existe um céu, mulher, em teus braços. Sinto a felicidade, o coração opresso. Ó! Sustem-me na vida de teus braços, para que não me mates com teu beijo. Em vão recorre a beldade erótica a todos os encantos. Falpar si não derrama o evaso de Hermes e se retira. A pecadora, desesperada e vencida, mas sem querer renunciar àquele que acreditava ser sua fácil presa, usa de todos os recursos sexuais de seu clinsor interior, o ego animal, Mephistófeles e arroja contra o mancebo a lança do Senhor. A lança bendita, emblema da força sexual, suspensa, flutua sobre a cabeça do iniciado. Este a empunha com a sua destra e faz com ela o sinal da cruz. Sob semelhante conjuração, o castelo das iniquidades que o Adão do. Pecado traz dentro de si, convertido em poeira cósmica, cai no horrendo e pavoroso precipício. Ela, terrivelmente bela, espontosamente deliciosa, deixa escapar de sua garganta nube um grito de luxúria e logo desmaia em seu leito de prazeres. O herói vitorioso, portando em sua destra esplêndida lança de longinus, afasta-se do alvo refúgio caminhando depressa, no jardim terno e delicado, sob uma luz difusa de ouro e de violeta. Capítulo 35 A Ata Yoga Pradipika A Ata Yoga Pradipika dos grandes iniciados hindus enfatiza a ideia transcendental de que um ato sexual realizado com uma mulher consagrada é, em verdade, uma verdadeira panaceia para a consecução dos mais elevados estados místicos. O ato sexual é um gozo legítimo do homem. É a consubstanciação do amor no realismo psicofísico de nossa natureza. Um grande sábio, cujo nome não menciono, comentando algo sobre tantrismo hindu, disse Uma seita de Shiva, em Bombayim, Índia, realiza hoje os esponsais sagrados segundo as regras de Vatsyayana, o autor Dukha Mazutra. Coloca-se uma Shakti eleita, desnuda sobre um altar. O sumo sacerdote consuma nela sua oferenda, mediante o ato sexual. A gigantesca imagem do Deus Shiva, iluminada por numerosas lâmpadas de azeite, contempla a cópula carnal do alto. A um determinado sinal do sumo sacerdote, verifica-se uma coabitação geral, onde cada casal deve representar Shiva e sua Shakti, ou esposa. Os adeptos da referida seita creem glorificar com sua oferenda sexual o universo mantido apenas pela eterna procriação espontânea da divindade e chegar, precisamente, pelo ato, a consonância rítmica da eternidade. Semanas antes do início dos esponsais sagrados era o participante instruído pelos sacerdotes, ai de quem neste ato der guarida aos menores pensamentos profanos, ou buscar a satisfação de seus próprios sentidos, porque, sem piedade, terá de abater-se sobre ele a cólera da divindade. Quando nos templos da Assíria, Egito, Pérsia, Índia e Grécia uniam-se. Sacerdotes e sacerdotisas em ato sexual, diante dos fiéis, ou quando, como nos templos de Shiva, copulavam ao mesmo tempo, centenas de pares indeterminadas festividades ao Deus, no fundo das aparentes licenças maiores havia ainda um sentido oculto e mais profundo. Através do Sahaja Maituna, o ato sexual dos prodígios, libera-se uma essência fluida, um magnetismo extraordinário, maravilhoso, onipotente, que, descarregado repentinamente no mesmo ponto convertisse de fato nos gênios lucis de todos os encantos mágicos. Um antigo provérbio japonês diz, mediante a veneração pode-se fazer brilhar o dente de um cão. Teus dentes são mais brancos do que as pérolas que brotam dos mares, disse o grande Kabir Jesus, referindo-se ao cadáver de um cão em decomposição. Esta é a magia tradicional, a famosa gupta vide-oriental, aquela ciência misteriosa, mediante a qual é óbvio que podemos alcançar de forma definitiva, a liberação final. Parsifal, o herói místico, refreando valorosamente o impulso sexual, retirando-se intrépido daquela ruiva temperamental que chamavam Herodias, sem derramar o vaso de Hermes, o Enseminis, impunha, em sua destra onipotente e terrivelmente divina aquela lança de longe-nus, o emblema. Extraordinário duos gênios lucis, a força ódica, ou magnética, com a qual faz o sinal da cruz para transformar em poeira cósmica o ego animal. Nesta nova era dos signos odiacal de Aquário, a copulação coletiva dos tempos antigos, torna-se extemporânea, antiquada, retardatária. Este é o instante sideral em que todos nós devemos caminhar pela senda amorosa do matrimônio perfeito. Empunhar vigorosamente a lança veneranda no Laboratório 1 Oratório 1 do terceiro Logos, é algo radical, se verdadeiramente queremos reduzir às cinzas o castelo sinistro do tenebroso Klintzor, ou Mephistófeles oculto em cada um de nós. Compreensão e eliminação são fatores básicos, decisivos, porque todo defeito psicológico deve ser prévio e totalmente compreendido antes de sua eliminação. Necessita-se, pois, de uma didática e nós a possuímos. Ela é simples e poderosa. Orar no tálamo do Jardim das Delícias, no leito nupcial das maravilhas eróticas, suplicar no momento do gozo, num instante inovidável da cópula, pedindo à nossa divina e adorável Mãe Kundalini, que impunha esplendorosamente nesses instantes de beijos e ternuras, a mágica lança para eliminar aquele determinado defeito que já tivermos compreendido em todos os departamentos da mente. A seguir, devemos retirar-nos sem derramar o vinho sagrado, o enseminis. Isto significa morte, ventura, embriaguez, delícia, gozo. Compreensão exclusivista não é tudo. É urgente e indispensável a eliminação radical absoluta. Qualquer homúnculo racional poderia compreender claramente o defeito abominável da ira e, entretanto, para cúmulo dos males, continuar com ela mesmo quando esta lhe devore as entranhas. Esta pobre mente animal intelectualizada não pode alterar basicamente. Nada. Necessitamos de um poder superior, de uma potestade vivente, capaz de eliminar ou descartar totalmente aquela entidade sinistra que personifica psiquicamente aquele erro que tivermos compreendido. Tal autoridade é, fora de dúvida, a nossa divina e adorável Mãe Kundalini, a esposa sublime do Espírito Santo, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, esse fogo eletrônico solar que de forma esplêndida desenvolve-se e movimenta-se na espinha dorsal do aceta. Vão coisa em vaidecernos da mente animalesca e lunar. Esta, por si só, pode conduzir-nos ao erro. O intelecto pode dar-se ao luxo de esconder defeitos, repudiá-los, condená-los, justificá-los, rotulá-los com diversos nomes, dissimulá-los, ocultá-los da vista alheia, passá-los de um departamento a outro, porém jamais eliminá-los. A lança esotérico-crística do Santo Graal e a pagã-lança dos pactos ostentada por Otã é uma única lança, a Chauvara Santa, tida como sagrada em todos os povos, desde a mais remota antiguidade. Somente com essa arma de Eros, empunhada pela Divina Mãe Kundalini durante a Cópula Sagrada, podemos verdadeiramente eliminar, radicalmente, de uma vez por todas, essas entidades tenebrosas que personificam nossos defeitos psicológicos e que em seu conjunto caracterizam o ego animal. Capítulo 36 A Confissão Egípcia Depois de haver criado Ertossomeliakon, na Forja dos Ciclopes, o sexo, tive de passar por um período de profundas reflexões. Por ser oportuno, esclareço que dentro do corpo de ouro do homem solar, como num vaso santo, encontram-se a emoção superior, a mente do aceta agnóstico e a vontade consciente. Enfatizo o fato do segundo nascimento, depois de ter-me vestido com traje de bodas da alma, na nona esfera ou nono círculo dantesco. Na residência do amor, encontrei outros irmãos e irmãs que também haviam trabalhado intensamente na fragua acesa do vulcano, o sexo. Todos eles resplandeciam gloriosamente entre os divinais encantos da Sexta-feira à Santa. Estou falando misticamente sobre o templo dos duas vezes nascidos. Humanidade divina, pessoas extraordinárias de várias nações, povos e línguas. Naquela raula Lucis compreendi integralmente a ideia transcendental de que o homem deve ser também carnalmente uno com Deus e que a humana criatura somente pode autorealizar-se intimamente entregando seu corpo a Deus. Embora pareça um paradoxo, nem todos os duas vezes nascidos dissolveram o eu. Depois do segundo nascimento fui instruído intensamente no templo. Compreendi, então, que precisava morrer de momento a momento se é que não queria converter-me em um Anasmussen com duplo centro de gravidade. Em meus outros livros já expliquei que os Anasmussen são fracassos. Cósmicos, abortos da mãe divina Kundalini, casos perdidos. É urgente morrer radicalmente em nossa própria pessoa, na carne, no eu, com o firme propósito de encarnar a potência de Deus em nós. Necessitamos reconciliarmos com o Supremo Criador, de maneira que ele possa reconhecer na carne a sua própria criatura. A luz e o pó devem celebrar seus esponsais e o céu e a terra liberarem-se juntos no amor. Um novo céu está disposto e assim também deve criar-se uma nova terra, igual a ele, em beleza e magnificência. O exterior é apenas a projeção do interior. Quem está bem morto e tem Deus dentro de si, projeta um paraíso. Profundas reflexões comoveram minha alma. Compreendi a fundo cada um de meus próprios erros psicológicos. Ó Mahalakmi, Mahasarasvati, Isis, Adonia, Insoberta, Tonantzin, Divina Mãe Kundalini. Ó Shanti, Shanti, Senti, Divina Mãe, não poderia eliminar jamais os demônios vermelhos de sete, essas entidades das trevas que personificam nossos defeitos. Certo dia, não importa qual, nem a data, visitou meu keter da cabala hebraica, o ancião dos dias, meu pai que está em secreto, o oculto do oculto, a bondade das bondades, a misericórdia das misericórdias. O senhor sentou-se em seu trono e disse, assim como estás trabalhando vais muito bem, deves continuar com o teu trabalho. Passava o tempo e eu morria de instante a instante. Compreender e eliminar foi a tarefa. Escrito está, com carvões acesos no grande livro dos esplendores, que aqueles que morrerem em si mesmos, sejam recebidos no mundo dos difuntos. Meu caso não foi exceção à regra funerária. Vestido com estas roupas fúnebres que sempre costumo usar depois de cada desencarnação, vivi ditoso na morada oculta. Quero terminar o presente capítulo transcrevendo e até comentando brevemente cada versículo da confissão egípcia, Papiro Nebseni. Um, ó tu, espírito, que marchas a grandes passadas e que surges em Heliópolis, escutai-me. Eu não cometi ações perversas. É claro que aquele que fora capaz de feitos mal intencionados deixou de existir. Somente o ego comete tais atos. O ser do difunto ainda em corpo vivo, nunca realizaria nada maligno. Dois, ó tu, espírito, que te manifestas em Kerahá e cujos braços estão rodeados de um fogo que arde. Eu não tenho agido com violência. Ressalta, com inteira clareza, que a violência é dona de mil facetas. O ego quebra leis, vulnera honras, profana, força mentes alheias, rompe, deslustre e intimida o próximo. O ser sempre respeita o livre-arbítrio de nossos semelhantes, é sempre sereno e tranquilo. 3. Ó tu, espírito, que te manifestas em Hermópolis-lis e que respiras o alento divino. Meu coração detesta a brutalidade. Ó ego, certamente grosseiro, é torpe, incapaz, amigo da leviandade, bestial por natureza e por instinto animal. O ser é distinto, refinado, sábio, capaz, divinal e docemente severo. 4. Ó tu, espírito, que te manifestas nas fontes do nilo e que te alimentas. Sobre as sombras dos mortos. Eu não roubei. Ao ego agrada o furto, a rapina, o saque, a pilhagem, o rápido, o sequestro, a fraude, a estafa, tomar emprestado e não devolver, abusar da confiança dos outros e reter o alheio, explorar o próximo, dedicar-se ao peculato. O ser goza dando e até renunciando aos frutos da ação, é serviçal, desinteressado, caritativo, filantropo e altruísta. 5. Ó tu, espírito, que te manifesta em restau e cujos membros apodrecem e engrangrenam. Eu não matei meus semelhantes. Ó assassinato é o ato de corrupção mais hediondo existente no mundo. Não somente apaga a vida alheia com revólveres, gases, espadas, venenos, pedras, paus, mas também aniquila a vida de nossos semelhantes com palavras duras, olhares violentos, atos de ingratidão, infidelidade, traição, gargalhadas. Muitos pais e mães de família talvez ainda existissem se seus filhos não lhes tivessem tirado a vida mediante mais ações. Multidões de esposas ou de esposos todavia ainda respirariam sob a luz do sol se um dos conjuges houvesse permitido. Recordemos que o ser humano mata o que mais quer. Qualquer sofrimento moral pode adoecernos e levar-nos ao sepulcro. Todas as enfermidades têm origem no psiquismo. 6. Ó tu, espírito, que te manifestas no céu sob a dupla forma do leão. Eu não diminui o salamim de trigo. Ó ego altera o peso dos víveres. 7. Ó tu, espírito, que te manifestas em Letópolis e cujos dois olhos ferem como punhais. Eu não cometi fraude. Ó ser jamais cometerá delito. 8. Ó tu, espírito, da deslumbrante máscara que andas lentamente para trás. Eu não subtraí o que pertencia aos deuses. Agrada ao ego saquear os sepulcros dos grandes iniciados, profanar as sagradas tumbas, roubar as relíquias veneráveis, saquear as múmias em suas moradas, buscar nas entranhas da terra as coisas santas para profaná-las. 9. Ó tu, espírito, que te manifestas em Heracleópolis e que golpeias e torturas os ossos. Eu não menti. Ó ego satisfaz-se com o embuste, o engano, a falsidade, a mentira, a vaidade, o erro, a ficção, o aparente. O ser é diferente, jamais mente, sempre diz a verdade, custe o que custar. 10. Ó tu, espírito, que te manifestas em Memphis e quer fazer surgir e crescer as chamas. Eu não roubei o alimento de meus semelhantes. Ao ego apraz separar a comida de seus semelhantes, negociar ilicitamente com o alimento alheio, subtrair, extrair mesmo que seja uma parte do que não lhe pertence, levar a fome aos povos e aos grupos de pessoas, ocultar os víveres, encarecê-los, tirar deles absurdos lucros, roubar, negar um pão ao faminto. 11. Ó tu, espírito, que te manifestas no amenti, divindade das duas fontes do nilo. Eu não difamei. Ao ego agrada a calúnia, a impostura, a murmuração, a maledicência, desacreditar nos outros, denegrir, injuriar, ao passo que o ser prefere calar ao invés de profanar o verbo. 12. Ó tu, espírito, que te manifestas na região dos lagos e cujos dentes brilham como o sol. Eu não sou agressivo. Ó ego é por natureza provocador, cáustico, irônico, mordaz, insultante, pulsante, aprecia o ataque, o assalto, a arremetida, fere com o sorriso sutil de Sócrates e mata com a gargalhada estrondosa de Aristófanes. No ser, sempre sereno, equilibram-se a doçura e a severidade. 13. Ó tu, espírito, que surge junto ao cada falso e que, voraz, te precipitas sobre o sangue das vítimas. Sabei, eu não matei os animais do templo. Os animais consagrados à divindade, porém o ego fere e assassina as criaturas dedicadas ao Eterno. Somente o ser sabe abençoar, amar e fazer todas as coisas perfeitas. 14. Ó tu, espírito, que te manifestas na vasta sala dos trinta juízes e que te nutres de entranhas de pecadores. Eu não defraudei. Ao ego comprais, usurpar, roubar, frustrar, alterar, desbaratar. 15. Ó tu, senhor da ordem universal, que te manifestas na sala da verdade-justiça, aprende. Eu não monopolizei os campos de cultivo. A terra é de quem a trabalha, o obreiro trabalha, lavra, sua. Mas os poderosos, os usurpadores, retém, absorvem os terrenos cultivados. Assim é o ego. 16. Ó tu, espírito, que te manifestas em bubastis e que marchas. Retrocedendo, aprende. Eu não escutei atrás das portas. Ó ego é curioso e perverso, por natureza e por instinto. Dizem que as sebes, muros ou paredes têm ouvidos e as portas também. O ego encanta-se, intrometendo-se na intimidade do próximo. Mephistófeles ou Satã é sempre intruso, intrometido. 17. Ó tu, espírito, haste, que apareces em Heliópolis. Eu não pequei jamais pelo excesso de palavras. Ó eu é charlatão, conversador, falador, louquais. O ser falo estritamente necessário, jamais brinca com a palavra. 18. Ó tu, espírito Tatuf, que apareces em Ati. Eu não pronunciei maldições, quando me causaram danos. Ó ego gosta de maldizer, denegrir, abominar, destratar. O ser apenas sabe abençoar, amar e perdoar. 19. Ó tu, espírito a mentir, que apareces nas covas de tortura. Eu não cometi adultério. Ó ego é mistificador, corrompido, viciado, falso, satisfaz-se justificando o adultério, sublimando-o, dando-lhe de si mesmo e dos demais, adorna-o com normas legítimas e cartas de divórcios, legaliza-o com novas cerimônias nupciais. Aquele que cobiça a mulher alheia é, de fato, adúltero, mesmo que jamais copule com ela. Em verdade vos digo que o adultério nas profundezas do subconsciente das pessoas mais castas, tem múltiplas facetas. 20. Ó tu, espírito, que te manifestas no templo de Ansu e que olhas cuidadosamente as oferendas que te levam. Sabe, não cesseis jamais de ser casto. A castidade absoluta somente é possível quando o ego está bem morto. Muitos anacoretas que alcançaram no mundo físico a pureza, a virgindade da alma, a honestidade e a candura quando foram submetidos às provas nos mundos suprassensíveis fracassaram, delinquiram, caíram com manfortas, o rei do graal, entre os impudicos braços de Kundri, Gundrigia, aquela loura tempestuosa que chamavam Herodias. 21. Ó tu, espírito que apareces em Erratu, chefe dos antigos deuses. Eu nunca atemorizei as pessoas. Ó ego gosta de horrorizar, horripilar, espantar, intimidar os outros, ameaçar, derrubar moralmente o próximo, prostrá-lo, abatê-lo, assustá-lo. As casas comerciais costumam enviar lembretes, às vezes muito finos, aos seus clientes morosos, porém sempre ameaçadores. 22. Ó tu, espírito destruidor que te manifestas em Cauí. Eu jamais violei a ordem dos tempos. Ó ego arbitrariamente muda os horários e altera o calendário. É útil recordarmos a autêntica ordem dos sete dias da semana, primeiro dia, Lua, segunda-feira, segundo dia, Mercúrio, quarta-feira, terceiro dia, Vênus, sexta-feira, quarto dia, Sol, domingo, quinto dia, Marte, terça-feira, sexto dia, Júpiter, quinta-feira, sétimo dia, Saturno, sábado. Os pseudos sábios alteraram esta ordem. 23. Ó tu, espírito que apareces em Uri, e de quem escuto a voz monótona. Eu jamais me entreguei à cólera. Ó ego está sempre disposto a deixar-se levar pela ira, o asco, o enfado, a irritação, a fúria, a exasperação, o desafio. 24. Ó tu, espírito que apareces na região do Lago Eca, sob a forma de um menino. Eu jamais fui surdo às palavras da justiça. Ó ser ama sempre a equidade, o direito. É imparcial, reto, justo. Quer a legalidade, o que é legítimo, cultiva a virtude e a santidade, é exato nas suas coisas, cabal, completo, deseja a precisão e a pontualidade. Em contrapartida, o ego trata sempre de justificar e desculpar seus próprios delitos. Jamais é pontual, deseja o suborno, é dado a aconselhar e corromper os tribunais da justiça humana. 25. Ó tu, espírito que apareces em Unis e cuja voz é tão penetrante. Eu jamais promovi querelas. Ó ego aprecia a mágoa, a discórdia, a disputa, a demanda, a briga. É amigo de politicalhas, contendas, pleitos, litígios, discussões. Por antítese diremos que o ser é diferente, ama a paz, a serenidade, é inimigo das palavras duras, se aborrece com as alterações, as falcatruas. Diz o que tem a dizer e logo guarda silêncio, deixando aos seus interlocutores completa liberdade para pensarem, aceitarem ou recusarem, depois retirar-se. CAPÍTULO 37 A Besta Bramadora Antes da segunda catástrofe transapauniana que alterou basicamente o aspecto da crosta terrestre, existiu um velho continente que hoje já é submerso nas procelosas águas do Atlântico. Refiro-me à Atlântida, sobre a qual existem inúmeras tradições por toda parte. Veja-se nomes estrangeiros atlantes ou de línguas bárbaras, como diziam os gregos que quiseram sacrificar anaxágoras quando se atreveu a suspeitar que era um pouco maior do que a metade do peloponeso. Nomes, digo, traduzidos do egípcio pelos sacerdotes saíficos e transcritos ao seu significado primitivo pelo divino Platão para vertelos posteriormente à linguagem da Ática. Vede o fio diamantino da tradição milenar desde aqueles até Solon, dando prosseguimento com os Crítias e o mestre Platão. Veja-se as extraordinárias descrições no campo da Botânica, da Geografia, Loologia, Mineralogia, Política, Religião, Costumes Atlantes. Vede com olhos de águia rebelde as veladas alusões aos primeiros reis divinos daquele velho país antediluviano, e as inúmeras referências encontradas nos textos sagrados do mundo oriental e no paganismo mediterrâneo. Reis sublimes, de quem os apontamentos de Diodoro da Sicília trazem detalhes incontáveis para que estudemos. Vede, finalmente, e isto é o mais interessante, o próprio sacrifício da vaca sagrada, característico dos brâmanes, dos hebreus, dos malmetanos, dos gentios europeus e de milhares de outros povos. Nosso celebérrimo circo taurino é, em si mesmo, uma sobrevivência ancestral, antiquíssima daquela festa de sacrifício atlante, cuja descrição é encontrada em muitos livros secretos. São realmente muitas as lendas existentes no mundo sobre aqueles touros soltos no Templo de Netuno, animais que não eram vencidos brutalmente como hoje, com lanças e espadas, mas com laços e outras artes da clássica tauromaquia. Vencida no rodeio sagrado à simbólica besta, era imolada em honra aos deuses santos da Atlântida que, assim como o próprio Netuno, involucionaram do estado solar primitivo, até se transformar em pessoas do tipo lunar. A arte clássica da tauromaquia é algo iniciática e relacionada com o culto misterioso da vaca sagrada. Veja o rodeio atlante do Templo de Netuno e a atual tourada, que são a representação de um zodíaco vivo, onde o respeitável público sente-se constelado. O iniciador ou hierofante é o mestre. Os toureiros a pé são os companheiros. Os picadores são os aprendizes, por isso eles vão montados a cavalo, com todo o lastro em cima de seu não domado corpo que cai morto na briga. Os companheiros ao colocar os dados já começam a sentir-se superiores à fera, ao ego animal. Eles simbolizam, a exemplo do Arjuna do Bhagavad Gita, os perseguidores do inimigo secreto, ao passo que o mestre com a capa de sua hierarquia, ou seja, com o domínio de Maia e empunhando em sua destra a espada flamígera da vontade, procede, à maneira do deus Krishna do velho poema, como o perseguidor, o matador da besta, do eu, o repilante monstro que brame, que vem a ser o camelo com o camaloca, o próprio rei Arthur, chefe supremo dos insígnios cavaleiros da távola redonda. A resplandecente tauromaquia atlante, uma arte regia profundamente significativa, por quanto nos ensina através de seu brilhante simbolismo a dura luta que nos deve conduzir à dissolução do eu psicológico. Qualquer olhar retrospectivo relacionado com o esoterismo taurino pode conduzir-nos aos místicos descobrimentos de ordem transcendental. Como fato de atualidade imediata é bom citarmos o profundo amor que o toureiro sente por sua virgem, e a ela entrega-se totalmente antes de aparecer com o seu traje de luzes na arena. Isto nos faz recordar os mistérios isíacos, o sacrifício terrível da vaca sagrada e os cultos arcaicos de Ió, cujas origens advêm solenes desde o amanhecer da vida em nosso planeta Terra. Somente Ió, Devi Kundalini, a vaca sagrada, a mãe divina, possui realmente esse mágico poder serpentino que nos permite reduzir a poeira cósmica ou ego animal, o touro terrível do rodeio da existência. Parsifal, ou toureiro do astral, depois da dura refrega no rodeio maravilhoso da vida, converteu-se de fato, e por direito próprio, nesse casto inocente da dramaturgia wagneriana, anunciado pela voz do silêncio entre os esplendores do Santo Graal. CAPÍTULO 38 Os Três Traidores Eu vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes às rãs. Pois são espíritos de demônios, que fazem sinais, e vão aos reis da terra em todo o mundo, para reuni-los à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. APOCALIPSE Escrito está com carvões de fogo ardente no livro maravilhoso de Todos os Esplendores, que estes são os três traidores que assassinaram a ira, ou melhor, tiram os íris, o deus íntimo de todo homem que vem ao mundo. Devemos buscar, com ânsia infinita, dentro de nós mesmos, esses três assassinos do mestre secreto até que, afinal, um dia qualquer, não importa a data, nem a hora, possamos exclamar com todas as forças de nossa alma, o rei está morto. Viva o rei! O primeiro traidor é o demônio do desejo. O segundo infiel é o horripilante demônio da mente. O terceiro traidor é o vil demônio da má vontade. Judas é o primeiro, aquele que vende o Cristo secreto por trinta moedas de prata. Pilatos é o segundo, aquele que sempre lava as mãos e se declara inocente, nunca reconhece sua culpa. Caifás é o terceiro, aquele que jamais faz a vontade do pai, aborrece ao Senhor e prossegue desobedecendo. A origem desses três malfeitores é muito tenebrosa. Deles advém a espantosa perversão das três gunas. Sattva é a guna da harmonia universal. Rajas é a guna da emoção. Tamas é a guna da inércia. Qualquer erofante iluminado, estudando os registros akashicos da natureza poderá verificar, por si próprio, claramente, o fato transcendental do equilíbrio absoluto das três gunas do mistério, durante a noite profunda do grande pralaya. Quando essas três gunas se desequilibram nos pratos da balança cósmica inicia-se a aurora do novo dia. Krishna, o preclaro varão que outrora cumpriu uma gigantesca missão na terra sagrada dos Vedas, referindo-se às três gunas da sabedoria antiga, disse, se o ser encarnado morre quando o Sattva predomina, vai à esfera dos devotos que adoram o mais elevado. Se no momento de morrer predomina o Rajas, nasce entre as pessoas ligadas à ação, e se predomina Tamas nasce entre os seres que não raciocinam. Os de temperamento Sattviko sobem, um às esferas superiores do universo. Os Rajasikos ficam no meio, renascem em corpo humano, imediato ou quase imediatamente, sem haver se dado ao luxo de umas férias nas regiões inefáveis. E os Tamásikos vão para baixo, submergem no interior da terra, ingressam no reino mineral submerso para retroceder, involucionando no tempo, descendo pelos degraus dos reinos animal, vegetal e mineral. Mais tarde, saem novamente à luz do Sol e reiniciam uma nova ascensão do tipo evolutivo que tem de recomeçar na dura pedra. E aquele ínclito senhor tomou outra vez a palavra para dizer o seguinte. Quando o conhecimento brilha através dos sentidos, deve-se considerar que predomina a Sattva. Quando prevalecem a cobiça e a atividade, o conceito de novas empresas, a intranquilidade, e o desejo, então, ó Barata, predomina o Rajas. E quando predomina o Tamas, ó Kouteya, prevalece a obscuridade mental, a inércia, a inadvertência e a alucinação. Transcendendo as três gunas que causam este corpo, o ser encarnado liberta-se do nascimento, da morte, da velhice e do sofrimento e advenus a imortalidade. O Kundalini Yoga ensina brilhantemente que o Bujajini, o poder serpentino, encontra-se enroscado três vezes e meia dentro do chakra coxígio. As três roscas ou voltas representam as três gunas de Prakriti, Sattva, Rajas e Tamas. É um axioma da sabedoria oculta que a meia cauda restante representa a Verkritis, a modificação de Prakriti, o eterno feminino. O Evangelho do Senhor Buda diz. As três filhas de Mara, um as três gunas pervertidas, tentaram o Bodhisattva. Porém ele não reparou nelas. Quando Mara viu que não podia acender nenhum desejo no coração do Sramana vitorioso, ordenou a todos os espíritos malignos que, obedientes às suas ordens, atacassem e atemorizassem ao grande Muni. Mas o bem-aventurado contemplou as como quem olha os brinquedos inocentes das crianças e o ardente ódio dos maus espíritos foi infrutífero. As chamas do inferno transformaram-se em saudáveis brisas perfumadas e os raios furiosos em flores de lótus. Diante disto, Mara, o dragão das trevas, e seu exército fugiram. Enquanto isto, das alturas celestes caía uma chuva de flores e se ouvia as vozes dos bons espíritos. Vede o grande Muni. O ódio não comove seu espírito. As legiões do mal, e esses diabos vermelhos que constituem o famoso eu, não o intimidaram. É puro e sábio, está cheio de amor e compaixão. Como os raios de sol barram as trevas do mundo, assim o que persevera em sua busca encontrará a verdade e a verdade o iluminará. Até que alguns versículos sagrados do Evangelho de Nosso Senhor, o Buda. Muitos séculos depois, o divino Rabi da Galiléia exclamava com todas as forças de sua alma, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus é espírito, disse o Evangelho cristão, e os que o adoram, em espírito e em verdade, devem adorá-lo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as verdades, pois não falará de seu, mas dirá todas as coisas que terá ouvido, e os pronunciará às vindouras. Escrito está com caracteres de fogo ardente, que somente morrendo misticamente podemos encarnar o Espírito da verdade. Há o que sabe, a palavra dá poder. Ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, a não ser aquele que a tiver encarnado. Siddhartha, o Buda, aquele que cumpre o que se propôs, qual o parcifal da ópera vagneriana, impunha valoroso a lança de Eros, para aniquilar primeiramente os demônios de Sete, o Ego, e depois as três fúrias que moram nos abismos terríveis do Acheronte. Gautama foi um mago da iniciação tântrica, praticou Sahaja Maituna intensamente e manejou a lança com singular maestria. Capítulo 39 Serenidade e Paciência Cada um de nós sabia que a dissolução do Ego corresponde ao trabalho esotérico nos abismos sinistros do Acheronte. Nós, os irmãos da Ordem Secreta, estávamos bem mortos, mas queríamos ingressar em um trabalho superior. Todos sofriamos de íntimos anseios, queríamos reduzir à poeira cósmica essas três fúrias clássicas vistas por Dante nos abismos infernais. Foi-nos dito no templo que deveríamos aguardar, com infinita paciência, o abade do mosteiro. Porém, as horas faziam-se morosas e aborrecedoras. O venerável não parecia ter a mínima pressa. Era algo inusitado ver aqueles adeptos da LB bastante cansados, infastiados e mal-humorados. Alguns se movimentavam daqui para ali, protestando pela singular demora do superior. Existem casos surpreendentes na vida e um deles foi a entrada do abade no templo. Todos os irmãos de nossa Ordem ficaram atonitos, estupefatos, porque já haviam perdido a esperança de ver o mestre. Diante da Sagrada Confraria, o venerável falou o seguinte, faltam a vocês, irmãos, duas virtudes que este irmão possui, e apontou para mim, com o dedo indicador. Depois, com voz doce e imperativa, disse-me, diga-lhes, irmão, quais são as duas virtudes? Temos de saber ser pacientes, temos de saber ser serenos, disse, com voz pausada e clara. Viram? Convenceram-se, exclamou o abade. Todos, espantados e maravilhados ao mesmo tempo, optaram em guardar silêncio. Indubitavelmente, aqueles irmãos tiveram de ser convocados para o trabalho superior, pois somente esta insignificante pessoa havia saído vitoriosa na prova. Muito mais tarde, no tempo, tive de comparecer diante da irmandade de outro mosteiro da LB, para receber certas instruções e firmar alguns documentos importantes. Iria trabalhar intensamente nos infernos atômicos lunares, desintegrando as três filhas de Hermara. Por este motivo, deveria ser antes instruído e admoestado. Não é demais enfatizar o transcendental fato de um trabalho concluído no reino mineral submerso do planeta Terra, pois é óbvio que no Tártaro havia reduzido a poeira cósmica o ego animal. Contudo, o trabalho superior nos abismos lunares, eliminando os três traidores de Chiron Osiris, haveria de ser muito mais difícil. Fui prevenido e aconselhado com as seguintes palavras. Deves cuidar-te do frio lunar, como se me dissessem, não abandones a magia sexual. Tens o eu bem morto, mas se cometer o erro de cair novamente na geração animal, então o ego ressuscitaria pouco a pouco. Em estado de Nivhikalpa Samadhi fui levado por meu divino Algoides ao mundo lunar, onde fui sabiamente aconselhado. Minha alma comoveu-se com suas profundezas, em seu âmago, ao encontrar ali o ancião do templo das duas vezes nascidos, nosso querido reitor. O velho sagrado parece ter todas as características psicológicas do limão, porém irradia infinito amor. Compreendi que para ter direito à ascensão ao céu lunar, devia primeiro baixar aos infernos selenitas e enfrentar valorosamente as três fúrias. Vem, Medusa, e te converteremos em pedra, gritam as perversas. Fizemos mal em não nos vingarmos da audaz entrada de Teseu. Quando quis subir pela simbólica escada da Jacob, o velho sagrado do templo arrancou da árvore do conhecimento um ramo delicioso e me fez aspirá-lo. Aquela fragrância era nirvânica paradisíaca. Aspire-a sempre para que possa subir, foram as palavras do adepto. Devemos nos nutrir com a fragrância deliciosa da árvore da ciência do bem e do mal, mas não comê-la, essa é a lei. Nos abismos de Selene comecei o meu trabalho com Judas, o demônio. Do desejo, o camarrupa teosófico. Muitas pessoas confundem, lamentavelmente, esse traidor com o corpo sideral astral que os duas vezes nascidos fabricaram na frágua acesa de vulcano. A deusa de cabeça de escorpião, o terceiro aspecto cósmico de minha divina mãe Kundalini, caminhando dentro do monstro passionário, disfarçada de misterioso escorpião, fez chover sobre ele sua taça de destruição. Eis que os deuses que me ajudaram, arrancaram o peito da primeira fúria sem misericórdia. A deusa de cabeça de leão, espantosamente divina, imobilizou seus membros e tirou-lhe toda a força bestial que possuía. Graças ao auxílio direto de minha divina mãe Kundalini, e em boa hora. Foi reduzido às cinzas o repilante demônio do desejo, o perverso Judas. Um pouco mais tarde tive de continuar meu trabalho com o inquieto demônio da mente que tanta amargura nos traz, o abominável Pilatos de todos os tempos. Essa vilfúria clássica obviamente originou certas confusões no intelecto de notáveis investigadores ocultistas. Indiscutivelmente, alguns escritores sérios confundiram o Pilatos interior de cada um, com o autêntico e legítimo corpo mental que os duas vezes nascidos fabricaram, pacientemente, na forja dos ciclopes. Para trás, ó demônio mental! Tu, por quem os ires, o ser íntimo de cada? 1. Sente horror! Afasta-te da minha barca impelida por ventos propícios! E exclamei com poderosa voz, igual a de um leão quando ruge, chamando com todas as forças da minha alma a minha divina mãe Kundalini. Sete trovões repetiram a minha voz. Os deuses da vasta terra estão atrelados. Vai-te asqueroso Pilatos! O Deus, senhor da região dos mortos, te detesta! Essa fúria sinistra, em seu ocaso aterrador, chegou até a tomar a aparência de um menino. Van Sombra reduzindo lentamente sua figura, monstro que sem beleza, perde seu tamanho original, reduz-se a um ponto e desaparece para sempre. Aniquilação, com palavra terrível! Esse foi o fim do Pilatos fatal que nos atormentava. Depois, prossegui meu trabalho atacando a Caifás, o terceiro traidor, a mais detestável de todas as fúrias. Eu vi subir o demônio da má vontade pela escadaria de minha morada. Tinha um aspecto cesário. Infelizmente o mesmo não tinha a culpa, eu próprio o criará e para cúmulo até cometi o erro de fortalecê-lo com átomos tirânicos quando em Roma me chamei Júlio César. Épocas gloriosas da águia romana. Nessa idade estabeleci o cenário para as pessoas da quarta subraça área e fui assassinado pelo perverso Brutus e seus sequazes. Que meditações tão profundas, meu Deus! Ah, disse a mim mesmo, devo eliminar de minha natureza íntima este rebelde maldoso que nunca aceitou obedecer ao Pai. Os deuses me concedam o teu trono. Oh! Ha! Assim como o teu glorioso corpo. Tua rota eu a percorro, e a aurora rejeita o demônio da má vontade que se aproxima dissimulado por trás de uma cortina de chamas apaixonadas, o qual, no estreito e longo corredor das provas esotéricas, ataca-me de surpresa. Meu Deus, que teria sido de mim sem o auxílio cósmico de minha divina mãe Kundalini? Vênus, Adonia, Insoberba, Réia, Isis, empunhando com a sua destra lança de eros combateu contra a horrível besta. Nem a Amazona Camila, com a cabeleira solta ao vento, loura como ouro, avançando semelhante a Diana ao encontro de seus inimigos, jamais teria podido competir com minha mãe em formosura. Morreu a terceira fúria depois de receber várias lancetadas no corpo. Nenhuma igualava em fealdade, nenhuma tinha tantas serpentes em sua cabeleira. Suas próprias irmãs a temiam. A infeliz trazia em suas mãos todos os venenos gorgoneus do inferno. Pude verificar claramente todo o processo de morte nas três fúrias. Elas passaram por todas as transformações mágicas cantadas por Ovidio. Se inicialmente foram gigantescas e horríveis, como o monstro polifemo da terra maldita, que devorava implacavelmente os companheiros de Ulisses, momentos antes de chegar à parca soberana, possuíam o aspecto de crianças recém-nascidas. Aquelas sombras morreram destilando em meu interior a fragrância da vida, certa percentagem de consciência que me pertencia, mas que estava aprisionada. CAPÍTULO 40 A RAINHA DOS GINAS A lança em riste, ao peito o forte escudo, sobre o arção o corpo ameaçador, o bárbaro furioso ao herói intimida com seus fixos olhos, lívido semblante, rosto sereno. Com trejeitos forçados, brande o cavaleiro o ferro cintilante, e envoltos no pó que levantam, a terra em torno ao investirem, se espantam. Em confusa batalha, luta o cavaleiro por sua dama. Todos os filhos de satã ardendo em ir encarniçam-se, voem pedaços a rompida malha. Cruéis golpes martirizam os corpos. Não existe ceder, não existe acalmar. Imóvel obstáculo, ferros cruzados milhares de vezes seriçam, ferem-se, e tornam a ferir-se, desprezam a morte, fervendo de cólera gradualmente aumentada. A terna dama, a alma espírito, um budi, exige sempre de seu cavaleiro todo gênero de inauditos prodígios de valor e sacrifício. Ela, a divina e perfeita esposa é Ginebra, a rainha dos ginas, aquela que servia o vinho a lanzarote. Delicioso vinho da espiritualidade transcendente, nas taças iniciáticas de sucre e de manti, taças que, em suma, são o santo grau em sua significação de cálice da suprema bebida, ou néctar iniciático dos deuses santos. Felizmente, o cão Cérbero, o instinto sexual, guia a matilha que ajuda o cavaleiro em sua descomunal aventura. Hércules prendeu Cérbero, o cão de três cabeças, e, apesar de seus latidos, tirou-o do tártaro, atado a uma coleira. Antro horrível onde o ivava Cérbero, prodígio do terror, que com seus latidos, suas três enormes cabeças achatadas e seu pescoço rodeado de serpentes, enchia de espanto a todos os difuntos. Cérbero, cão guia, agradecido, conduz pela senda do fio da navalha o cavaleiro que é capaz de tirá-lo das torturas do inferno. Cérbero, submerso nos infernos atômicos do homem, emancipado, converti-se no melhor guia do iniciado. Cão maravilhoso, um libido sexual, arremessando a grilheta orienta o adepto que busca a sua bem-amada. Ditoso o cavaleiro que depois de dura batalha celebre seus esponsais com a rainha dos ginas. Escrito está com letras de ouro no livro da vida, que dentro do budi, qual vaso de puro cristal transparente, arde milagrosa a chama de prajna, honra o ser. Preciosa dama espírito, eterna esposa adorável, mulher ideal, búdico encanto do amor. Aceita-me, graciosa honra como servo e escravo que de vós sou. Sede-me, amada, porque não sou digno de vós. Porém, nobre divina dama, não ouso pedir-vos senão que me permitais meu submisso serviço, porque em tudo quanto em mim esteja vos servirei como fiel vassalo. Vede. Submisso a vós, como todo o meu afãs eu entrego-me ao vosso arbítrio inteiramente. Bem sabem os divinos e os humanos que o senhor de perfeição, o Atman teosófico, tem duas almas, tu e eu. O budi humano é superior ou causal. Não ignoram os poucos sábios que no mundo existiram, que tu és minha adorada e que eu sou o teu adorador. És a luz do dia, a que me ilumina, ou és a lembrança de tua presença? Para onde quer que dirija a minha vista, o mundo parece-me cheio de tua imagem. No raio do sol que vacila na água e que brinca entre as folhas, vejo apenas a semelhança de teus olhos. Em que consiste esta mudança que alterou meu ser e que variou o aspecto do universo? Não buscarei remédio para as tuas provas. A todas quantas me impunhas, me submeto. Teu súdito sou, Zitu, minha rainha. Proclamam em alta voz e dele me glorifico. Em verdade, morrer por vós há de ser a maior felicidade. Numa noite de indiscutíveis delícias tive a dita de encontrar a minha bem-amada na paragem secreta da montanha. Pelo caminho solitário avançava lentamente a carruagem da minha prometida. Diz a lenda dos séculos que a Marquesa de Belpré passeava numa carruagem de singular beleza, feita de porcelana pura. Porém, a carruagem triunfal de minha adorável valquíria, assemelhava-se melhor àquela que nos tempos do rococói usará a mulher do duque de Clermont, carruagem esplêndida com seis cavalos, os quais usavam ferraduras de prata, sendo as rodas e aros do mesmo metal. Prendestes meu coração, irmã, esposa minha. Capturastes meu coração com um de teus olhares. Com um colar de teu pescoço. Quão formosos são teus amores, irmã, minha esposa. Quão melhores que o vinho, teus amores. O odor de teus ungüentos, todas as espécies aromáticas. Como o favo de mel destilam os teus lábios, ó esposa. Mel e leite tem debaixo de tua língua, e o aroma de teus vestidos são como o perfume do Líbano. É exorto cerrado minha irmã, minha esposa, fonte impenetrável, fonte selada. Teus rebentos são paraíso de romães, com suaves frutos, flores de alhanha e nardos. Nardo e açafrão, cana aromática e canela, com todos os espécimes do incenso, mirra e mais, com todas as principais espécies aromáticas. Fonte de hortos, poço de águas vivas que correm do Líbano. Veja o Cântico dos Cânticos, Bíblia, Antigo Testamento. O carro triunfal da rainha adorada detém-se ante uma fortaleza de porfírio luzente, de riqueza e esplendor do Oriente, cujos muros e arquitetura brilhantam. O esplêndido veículo estaciona ante as portas de bronze e refulgente que espantam por sua majestade e logo se vê cercada por amável coro, distintos cavaleiros, príncipes e nobres, formosas damas e delicados meninos. Alguém dá um sinal e eu obedeço. Avanço para a carruagem do amor e vejo através dos cristais a minha valquíria. Quão formosos são teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe! Os contornos de tuas coxas são como joias, obra-prima de excelente mestre. Teu umbigo é como uma taça redonda que não falta bebida. Teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Teus dois seios, como gêmeos de gazela, teu pescoço como torre de marfim, teus olhos como os tanques do Esbon junto à porta de Bat-Rabin. Teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco, tua cabeça em cima de ti, como o carmelo, o cabelo de tua cabeça como a púrpura do rei, suspensa nos corredores. Veja-se o Cântico dos Cânticos, Bíblia, Antigo Testamento. Vestida com o traje nupcial, o traje de bodas da alma, chegou a minha prometida em sua resplandecente carruagem para os esponsais. Disposar-me ante a ara santa com minha alma gêmea, o Budi Teosófico, que felicidade, meu Deus! Porém, foi-me dito que deveria aguardar um pouco mais. A viril administradora da força do alto me convocava e eu sofria com infinita paciência. Tive, então, de aprofundar-me nos sacros mistérios de Mina, as pavorosas trevas de um amor que é irmão gêmeo da morte. Trabalhei intensamente na superescuridão do silêncio e do segredo augusto dos sábios. Tive que aguardar por algum tempo. Mas eu suspirava por Ginebra, a rainha dos dinas. Certa noite, as estrelas resplandecendo no espaço inteiro, pareciam ter um novo aspecto. Longe do bulício mundano encontrava-me em Samadhi, enquanto a porta de minha sala permanecia hermeticamente fechada. Então, pude celebrar as bodas alquímicas. Ela entrou em mim e eu me perdi nela. Nesses momentos de bem-aventurança brilhou intensamente o sol da meia-noite, o logo solar. Senti-me transformado, integralmente. A igreja de Laodiceia, o famoso Chakra Sahasrara, o lótus de mil pétalas, a coroa dos santos resplandecendo na glândula pineal, trouxe-me a felicidade para um aná. Naquele instante de beatitude suprema converti-me num autêntico e legítimo ebrama vidvarista. Os mil yogas nadis do Sahasrara me conferiram, de fato, poder sobre certas forças da natureza. Budi, minha Ginebra, além de levar o Shiva Shakti Tattva ao máximo de atividade vibratória, havia posto o Padma coronário em certo estado de intensificadas funções místicas. Transformei-me, então, no mensageiro da nova era de aquário, ensinando à humanidade uma doutrina tão nova e tão revolucionária, e, no entanto, tão antiga. Quando abri a porta de minha sala, o olho de diamante, uma pineal, permitiu-me ver inumeráveis inimigos. É óbvio que a difusão da agnose, em sua forma revolucionária, aumentará cada vez mais o número de meus adversários. Não será demais repetir que depois deste grande evento cósmico, houve a cerimônia nupcial no templo. Muita gente assistiu a esse grande festival do amor. Capítulo 41 O Dragão das Trevas Depois das bodas alquímicas com essa mulher inefável, chamada Ginebra, a rainha dos Jinas, tive de enfrentar, valorosamente, o Dragão das Trevas. Disse no capítulo anterior que a valquíria maravilhosa exige sempre de seu adorável cavaleiro todo gênero de inauditos prodígios de valor e sacrifício. Em meio ao fogo abrasador do universo, não existem exceções. Até as damas adeptos devem pelejar em muitas batalhas, qual épicas amazonas, quando anseiam desposar-se com o bem amado, o Budi. Eu pensava que depois das bodas alquímicas com minha adorada, entraria totalmente numa paradisíaca lua de mel. Nem remotamente suspeitava que entre as guaridas submersas do subconsciente se escondesse o sinistro e tenebroso Mara, o pai das três fúrias clássicas. Gigantesco monstro de sete cabeças infra-humanas, personificando, amargamente, os sete pecados capitais. Eu do eu, o repilante engendrado do abismo, dentro do qual estava enfrascada uma boa percentagem da minha consciência. Ao escrever estas linhas não podemos deixar de recordar aquele versículo apocalíptico que diz textualmente, e foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi arrojado a terra e seus anjos, museus que constituem o ego, foram arrojados com ele. Se o arcanjo Miguel e seus luminosos anjos da luz divina lutaram heróicas batalhas contra o dragão, por que haveria-o precisamente de ser uma exceção à regra geral? Deus meu, até o próprio Buda Gautama Siddhartha teve espantosas guerras contra o dragão horripilante Mara e suas três asquerosas fúrias. Eis aqui determinado versículo do Evangelho Budista que diz o seguinte. Mara, o dragão das trevas, proferiu as ameaças que inspiram terror e suscitou o tamanho o furacão que os céus escureceram e o mar rugiu e palpitou. Mas, sob a árvore de bode, a figueira símbolo do sexo, o bem-aventurado permanecia tranquilo sem temer nada. O iluminado sabia que nenhum mal poderia ocorrer-lhe. Ah! Se o adepto pudesse exclamar, eu não sou o dragão, se pudesse dizer, esse monstro nada tem a ver comigo. Mas está escrito claramente no livro de todos os enigmas que Mara é o mim mesmo, o si mesmo em seus estados de infraconsciência mais profunda. Zeus, desde Olimpo, governa o mundo. Muitas vezes os deuses fazem o que não se espera, e o que se aguarda não sucede, e o céu dá aos negócios humanos fim não pensado. Assim tem acontecido até agora. Pelejar contra o dragão depois da boda? Que surpresa, meu Deus! Estranho o que se passa comigo. Fácil é descer aos mundos infernos, mas não é tão fácil retornar dali. Ali está o trabalho duro. Ali enfrenta-se a difícil prova. Alguns heróis sublimes, poucos, em verdade, conseguiram o regresso triunfal. Bosques impenetráveis separam o averno do mundo da luz, e as águas do palio do rio, o cócito, traçam labirintos preguiados naquela penumbra, cuja imagem sozinha estremece. E rugiu a grande besta espantosamente como quando um leão ruge e estremeceram de terror as potências das trevas. Quando no imenso bosque silente, na sombra esplêndida do tabornel, dois touros de afiados cornos correm enfurecidos um contra o outro para pelejar, os humildes pastores, espantados, retiram-se, como é natural, todo o rebanho fica ali imóvel e mudo de terror. Eles, com todas as suas forças, vão se enchendo de terríveis feridas e com todo o seu peso enterram seus afiados chifres na carne. Seus pescoços e espáduas manam vermelho sangue purpurino e todo o fundo estremece com os seus mugidos. Igualmente, o dragão das trevas e minha alma sonhadora corriam um contra o outro, protegendo-se com seus escudos, enquanto o abismo enchia, se destrondo. Júpiter, o venerável pai dos divinos e dos humanos, contemplando a dura refrega, mantém em equilíbrio os dois pratos maravilhosos de sua balança cósmica e depõe sobre cada um deles os destinos dos dois combatentes. Qual sucumbirá? Em que parte pesará a morte? O pérfido mar assente-se invulnerável em sua audácia. A esperança e o excesso de ódio agitam. O monstro impunha com sua mão esquerda a temível lança de longe-nos. Três vezes tenta, em vão, ferir-me. Desesperado, arroja contra mim santa lança. Evito o duro golpe da lança, enquanto intervém minha divina mãe Kundalini, que se apodera da singular relíquia e com ela fere mortalmente o abominável bastardo do inferno. O dragão vermelho perde pouco a pouco sua gigantesca estatura, diminui espantosamente, reduz-se a um ponto matemático e desaparece para sempre no tenebroso antro. Terríveis são os segredos do velho abismo, oceano sombrio e sem limites, onde a noite primogênita e o caos, a voz da natureza, mantém uma perpétua anarquia em meio do rumor de eternas guerras, sustentando-se com o auxílio da confusão. O calor, o frio, a umidade, a seca, quatro terríveis campeões, disputam ali a superioridade e conduzem ao combate seus embriões atômicos que, agrupando-se em torno da bandeira de suas legiões e reunidos em diferentes tribos, armados ligeiro ou pesadamente, agudos, arredondados, rápidos ou lentos, formigam tão inumeráveis como as areias do barco ou as da praia de sirene, arrastados para tomar parte na luta dos ventos e para servir de lastro às suas velozes asas. O átomo a quem maior número de átomos se adere domina por um momento. O caos governa como árbitro e suas decisões vêm aumentar cada vez mais a desordem, mercê da qual reina. Depois dele, o acaso dirige tudo nestas regiões lunares submersas. Ante aquele abismo selvagem, berço e sepulcro da natureza, ante aquele antro que não é mar, nem terra, nem ar, nem fogo, mas que é formado de tudo isto, de todos estes elementos que confusamente misturados em suas causas fecundas, devem combater do mesmo modo, sempre, a menos que o Logos Criador disponha de seus negros materiais para formar novos mundos, ante aquele tártaros bárbaro, o horripilante bastardo abismal exalou seu último alento. Então ocorreu algo insólito, maravilhoso, extraordinário, aquela fração de minha consciência, antes embutida dentro do corpo descomunal do abominável monstro, regressou ao fundo de minha alma. Capítulo 42 Conclusão dos Trabalhos Lunares Depois de haver reduzido a poeira cósmica Humara, que é o pai das três fúrias clássicas, tive que enfrentar valorosamente as feras secundárias do abismo. O dia terminava lentamente. O ar delicioso da noite convidava ao descanso a todos os seres viventes que povoam a face da Terra e eu apenas me preocupava em sustentar os combates do caminho e das coisas dignas de compaixão que minha memória escreverá sem equivocar-se. Ó musas inefáveis! Ó alto engenheiro divinal, vem em meu auxílio, Júpiter, venerável pai dos divinos e dos humanos. Inspira-me para que meu estilo não contrarie a natureza do assunto. Interrompeu meu sono profundo um trovão fortíssimo. Estremeci como alguém que desperta violentamente. Levantei-me, dirigi o olhar à minha volta, fixei a vista para reconhecer o local onde me encontrava e vi-me em uma casa solitária, junto ao caminho tenebroso. Sentado em tosco banco junto à janela que me permitia contemplar o escarpado caminho, evoquei o passado. Certamente, noutras épocas eu havia estado na mansão do abismo, tendo diante de mim o mesmo caminho. Nada me parecia novidade. Compreendi que recapitulava mistérios. Levantando-me da cadeira, abri a velha porta da casa e saí caminhando rápido, pelo caminho solitário. Com uma só deslocação e atravessando com o olhar um espaço tão distante quanto é possível a penetração da visão espiritual, vi aquele lugar triste, devastado e sombrio. O chão estava úmido e tive de deter-me rapidamente, porque havia um cabo elétrico caído no solo. Era de cobre e estava carregado de alta tensão. Que horror! Quase o pisei. É preferível morrer sendo livre, do que viver aprisionado, exclamou a voz do silêncio na noite do mistério. Alarmado, tentava retroceder, porém nesse exato momento senti-me reconfortado. Avancei resolutamente por aquelas paisagens sublunares ao longo da tortuosa senda abismal. Vi horrenda entre as pavorosas entranhas da pálida lua, misterioso o caminho do passado. Grande dia cósmico, quantas recordações me trazes! Ah, sim! Eu estive ativo no Mahanvantar anterior e vivi com os selenitas do mundo lunar. Agora, este velho mundo lunar é um cadáver e dois selenitas não restaram sequer os seus ossos. Profundas reflexões comoveram terrivelmente as fibras mais íntimas de minha alma, enquanto silenciosamente caminhava por aquela senda submersa. Não obstante, meu corpo planetário aqui na Terra jazia em profundo repouso. Por acaso é raro que a alma escape do corpo físico durante a meditação? Sonhar? Não. Há muito tempo deixei de sonhar. Aqueles que despertam a consciência já não sonham. Autoconsciência? Esta é uma faculdade diferente e eu a possuo porque estou bem morto. Consciência objetiva? É óbvio que se não a tivesse não poderia informar aos meus amados leitores sobre a vida nos mundos superiores. Estudos? Sim. Faça-os fora do corpo físico durante o Samadhi. Regressemos ao nosso relato querido leitor, e perdoai-me esta pequena, porém importante digressão. O abrupto sendeiro lunar, virando surpreendentemente para a esquerda, penetrou em algumas colinas muito pitorescas. Assemelhavam-se a um parque nacional em dia de domingo. Um matizado conjunto de humanas criaturas parecia desfrutar deliciosamente da pradaria. Para o entretenimento de todos, alguns vendedores ambulantes andavam em todas as direções vendendo balões coloridos. Símbolo vivo da existência profana, assim o entendi. Contudo, busquei tudo aquilo com intensidade. Estava absorto, contemplava a multidão, quando ocorreu alguma coisa insólita. Pareceu-me que o tempo por um momento se detivesse. Nesse instante de terror, surge do matagal um lobo sanguinário, feroz, de olhar atravessado que tentem vão agarrar sua presa. Fogem da parca desapiedada algumas galinhas cacarejando aterrorizadas. Extraordinária simbologia oculta, ave de quintal, pusilânime, covarde, tímida. Lobo sanguinário, cruel, malvado. Pavor. Terror. Espanto. Estados sublunares de infraconsciência humana e eu que havia morrido em mim mesmo ignorava a existência desses animais dentro de meus próprios infernos atômicos. Felizmente, jamais na dura briga, arrojei minha lança santa. Graças à minha mãe divina Kundalini tenho podido exceder a muitos em força e habilidade com a lança. Havendo vencido os principais demônios abismais, vis-representações dos meus defeitos infra-humanos, terminaram epicamente meus trabalhos lunares matando, com a haste santa, muitas outras bestas infernais. Recolhi depois de muitas e cruentas batalhas ricos despojos de guerra. Refiro-me às inúmeras pedras preciosas de minha própria consciência, engastadas nos disformes corpos abismais. A última parte do trabalho foi de caráter absolutamente atômico, pois não é trabalho fácil expulsar as malignas inteligências de seus habitáculos nucleares. Isto é o que se entende por transformar as águas negras em brancas. Estes átomos, agora, converteram-se em veículos maravilhosos de determinadas inteligências luminosas, chispas magníficas capazes de informar-nos sobre as atividades do inimigo secreto. Uma noite de glória tive a honra mais excelso ofertada a um ser humano. Fui visitado pelo Cristo cósmico. O adorável trazia um grande livro em sua mão direita como a dizer-me, Entrarás agora na esfera de mercúrio. Ao ver o mestre, mal pude exclamar, Senhor, chegastes mais rápido do que eu pensava. Todavia, não vos aguardava. O Cristo vivo respondeu-me docemente, Eu às vezes demoro a chegar, quando me toca vir no mês de março. Tens que continuar morrendo. Como? Continuar morrendo? Sim, respondeu meu adorável. Tens que continuar morrendo, repetiu. O que sucedeu, logo a seguir, foi algo prodigioso. O mestre levou-se lentamente para o sol da meia-noite, Desprendendo-se depois um pouco do astro-rei para abençoar-me, Perdoando meus antigos erros. Capítulo 43 Enigmas Chie Shan escreve Conheci o budismo desde a idade de três anos. Aos dezoito, ingressei no sacerdócio. Um dia, li numa tese trazida por um monge de Suyen, Chamada Meditações Avançadas. Isto me fez compreender que ainda não havia alcançado este ponto. Fui ver Suyen, Segui suas instruções sobre o modo de meditar sobre a palavra U. Na quarta noite, A transpiração surgiu em todo o meu corpo e eu me senti confortável e leve. Permaneci na sala de meditação, Concentrado, Sem conversar. Depois, Vi Miao Kaofeng, Que me disse para continuar meditando sobre a palavra U, Incessantemente, Dia e noite. Quando me levantei, Antes da aurora, O huato ou O significado da Palavra, A essência da sentença, Imediatamente apresentou-se diante de mim. Enquanto tive um pouco de sono deixei o assento e desci. O huato ou, Isto é, A palavra U acompanhou-me enquanto andava, Preparava a minha cama ou a comida, Quando tomava a colher, Ou quando deixava de lado os palitos. Estava comigo todo o tempo, Em todas as minhas atividades, Dia e noite. Se alguém consegue fundir sua mente num todo contínuo e homogêneo, A iluminação está assegurada. Como resultante deste conselho, Convenci-me totalmente de que havia alcançado esse estado. A 20 de março, O mestre Yen dirigiu-se à congregação. Sentai-vos. Sentai-vos, Eretos, Refrescai vossas mentes como se estivésseis à beira de um precipício de 10 mil pés de profundidade e concentrai-vos em vosso huato ou uma palavra mágica U. Se trabalhar-des deste modo durante sete dias, sem descansar nenhum só segundo, sem dúvida chegareis à realização. Eu realizei um esforço semelhante a 40 anos. Comecei a melhorar quando segui estas instruções. No terceiro dia, senti que meu corpo flutuava no ar. No quarto dia tornei-me completamente consciente de tudo o que ocorria neste mundo. Aquela noite permaneci um pouco de tempo apoiado contra uma varanda. Minha mente estava serena como se estivesse consciente. Mantinha constantemente diante de mim o huato ou uma palavra U, e depois tornava a sentar-me. No momento em que me sentava, subitamente tive a sensação de que todo o meu corpo, desde a cabeça até a ponta dos pés, estava dividido. Tive a sensação de que me rompiam o crânio ou de que me levantavam até aos céus, desde um poço com a profundidade de 10 mil pés. Então contei ao mestre em este êxtase indescritível e alegria desprendida que acabava de experimentar. Porém, o mestre em disse-me, não, não é isto. Deves continuar trabalhando em tua meditação. Atendendo a um pedido meu, citou algumas palavras do Dharma, cujos Últimos versos eram Para propagares e glorificares as nobres façanhas dos Budas e dos Patriarcas, falta-te receber uma boa martelada na nuca. Perguntava-me, por que necessito receber uma martelada na nuca? Havia na minha mente uma ligeira dúvida, com alguma coisa de que não estava seguro. Assim, continuei meditando por um longo tempo, diariamente, durante seis meses. Depois, quando preparava um cozimento de ervas para dores de cabeça, lembrei-me de um com, um frase enigmática, na qual Nariz Vermelho perguntava a Naja, Se devolveres os teus ossos ao teu pai e tua carne à tua mãe, onde estarás tu? Recordei que quando o monge me recebeu fez esta mesma pergunta e Eu não soube responder-lhe. Porém, agora, subitamente, minha dúvida desapareceu. Fui ver Menchã. O mestre perguntou-me, quando e onde podemos considerar que haja terminado nosso trabalho, Zem? Novamente não soube responder-lhe. O mestre Menchã insistiu para que trabalhasse mais intensamente na meditação undiana, e que devia deixar de lado os pensamentos humanos habituais. Cada vez que entrava na sua habitação e dava-lhe uma resposta sobre a sua pergunta, dizia-me, ainda não entendeste. Continua trabalhando. Um dia, meditei desde a tarde até a manhã seguinte, usando o poder de Diana para manter-me e avançar, até que alcancei diretamente o estado de profunda sutileza. Interrompendo Diana, dirigi-me ao local onde se encontrava o mestre e contei-lhe minha experiência. Ele perguntou-me, qual é o teu rosto original? Quando ia responder-lhe, o mestre empurrou-me para fora e fechou a porta. A partir deste momento, consegui cada dia um melhoramento sutil. Mais tarde, compreendi que toda dificuldade adivinha do pouco tempo em que eu havia permanecido com o mestre Suerien trabalhando nos aspectos delicados e sutis da tarefa. Porém, fui muito afortunado em encontrar um mestre em tão excelente. Somente graças a ele pude chegar a esse estágio. Não compreenderá que somente o exercício feito de maneira constante e insistente proporcionará um resultado positivo, e sua ignorância diminuirá a cada passo do caminho. O mestre Menchang disse-me, é a mesma coisa que polir uma pérola. Quanto mais polimento, mais brilhante, clara e pura se torna. Um polimento desta classe é superior a todo o trabalho de encarnação. Contudo, sempre que tentava responder às suas perguntas, ele dizia que me faltava algo. Um dia, na metade da meditação, a palavra faltar reapresentou-se em minha mente e de repente senti que o meu corpo e a minha mente abriam-se de par em par desde a medula dos meus ossos, completamente. O sentimento foi como se uma antiga montanha de areia se dissolvesse repentinamente sob o sol ardente, surgido depois de muitos dias escuros e nublados. Não pude evitá-lo, gargalhava sem parar. Pulei da cadeira, agarrei o braço do mestre Menchang e disse-lhe, o que é que me falta? O que é que me faz falta? O mestre esbofeteou-me três vezes e eu três vezes prosternei-me diante. Dele. Ele disse-me, ó Chie-Chan, tardaste muitos anos para chegar a este. Ponto. Capítulo 44 A iluminação final. A verdade deve ser compreendida mediante uma iluminação instantânea, mas o fato, a completa autorrealização íntima do ser deve ser trabalhada intensa e gradativamente. O mantra Ru refere-se, principalmente, ao despertar da experiência mística em seu sentido imediato e o samezambodhi, uxuer na China, denota a iluminação permanente e completa. Se mediante um exercício retrospectivo voltarmos ao ponto de partida original e teoricamente devolvermos os ossos ao nosso pai e à carne à nossa mãe, onde estaremos? Obviamente, na semente, no sêmen. Isto nos induz a pensar que sem o Sahaja Maituna jamais poderíamos compreender a essência da sentença do famoso Huatou, U. Observem as verticais da letra W, estudem o conjunto. A forma gráfica das combinações enfatiza, claramente, a ideia básica de sucessivas exaltações precedidas sempre por tremendas humilhações. Quem quiser subir, primeiro terá que descer, essa é a lei. A iniciação é morte e matrimônio ao mesmo tempo. Para a maior compreensão do Huatou, U, não será demais repetir o seguinte, a descida à nona esfera, o sexo, foi, desde os tempos antigos, a prova máxima para a suprema dignidade do hierofante. Jesus, Buda, Hermes, Dante, e Zoroastro tiveram que passar por essa difícil prova. Ali desce Marte para retemperar a espada e conquistar o coração de Vênus, Hércules para limpar os estábulos de Algias, e Perseu para cortar a cabeça da medusa com sua espada flamígera. Porém, para o bem da grande causa, convém recordar que junto à letra W resplandece-nos em a letra Hu, radical, símbolo vivo daquele grande ventre dentro do qual se gestam os mundos. Na gramática cósmica, a Runa Hur é, certamente, a Divina Mãe Espaço, a Sagrada Matriz onde se gestam bestas, homens e deuses. Sem o poder esotérico de Devi Kundalini seria impossível trabalhar na Fragua acesa de Vulcano, o Sexo. O Magistério do Fogo deve realizar-se em sete dias ou períodos. Recordemos nossa fórmula astrológica, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, o céu estrelado de Urano e o Impírio Clássico são para aqueles que já chegaram à ansiada meta. Eu ganhei o direito de ingressar no céu lunar, depois de uma prévia humilhação. Esta é lei para todos os mundos. Ninguém poderia internar-se definitivamente nos céus de Mercúrio, Vênus, sem antes haver trabalhado esotéricamente em seus correspondentes infernos planetários. As experiências Hu são uma e muitas ao mesmo tempo, uma porque são idênticas em essência, muitas porque diferem em profundidade, clareza e eficácia e isto dá uma ligeira ideia do sentido e da natureza do Hu. Qual é o teu rosto original? Foi a terrível pergunta do mestre Menchã. O Gênesis Hebraico cita o seguinte, o homem abandonará seu pai e sua mãe para unir-se a sua esposa e serem ambos os dois em uma só carne. Que falem os deuses da aurora! Que me inspirem as musas! Que ruge o furacão! Está escrito com carvões acesos no livro de todos os mistérios que todos os avatares de Shara apresentem sempre o requerimento do homem misericordioso espírito universal da vida, restaurar sobre a face da Terra o rosto original, o estado primordial, paradisíaco do Adam Kadmon, o ente andrógino que encarna a dualidade homem-mulher. Esta preciosa restauração do ser cósmico dentro de cada um de nós realiza-se precisamente nos deliciosos instantes daquele êxtase supremo do amor quando dois seres, um masculino e outro feminino, em plena cópula carnal, concedem, conscientemente, sua individualidade diferenciada para fundir-se na unidade. Esta unidade não é apenas física, mas, também, anímico-espiritual. As doutrinas que rejeitam a magia sexual de Eros tornam-se, por isso, desumanas e antidivinais. Compreende-se no ambiente cultural espiritual da época atual e, sobretudo, nos círculos esotéricos mais refinados, o reconhecimento do homem como imagem e semelhança do cosmos vivente, partindo daí o sentido cósmico de sua potência sexual. Os teólogos e naturalistas medievais conheciam, desde aquela época, um pouco sobre a conexão entre a energia sexual e as forças prodigiosas que atravessam o inalterável infinito. Assim, Santo Alberto Magno achava-se imbuído de profunda crença sobre o poder dos astros que exercem decisivas influências sobre a potência sexual do indivíduo. Opinando Santo Alberto que as estrelas eram bipolares, ou seja, de natureza angélica animal, chegou à conclusão lógica de que poderia ocorrer no matrimônio uma união, dupla união, espiritual e animal. Santo Agostinho, o patriarca agnóstico, enfatiza a ideia de que a libido sexual abrange não só o corpo, como o ser íntimo que na agitação carnal se enlaça com o anímico, de modo a formar uma sensação de prazer sem igual entre os sensuais. Assim, no instante em que alcança seu ponto culminante, é desconectada toda a consciência e toda a força de entendimento. Esta desconexão entre a consciência e o intelecto é, precisamente, a que pode transfigurar o delicioso relacionamento sexual em sobrenatural, em espiritual, em algo divino. Esta é a nota final das práticas místicas, como por exemplo a do Zen ou do quietismo cristão de Frei Miguel de Molinos, qual seja, alcançarmos a tranquilidade e o silêncio da mente. Quando a mente está quieta, em silêncio, advém o novo. Nesses momentos de indiscutíveis delícias, a consciência escapa da mortificante mente para experimentar o real. O segundo patriarca Duzin perguntou ao Bodhidharma, como é possível alcançar o tão? O Bodhidharma respondeu-lhe, exteriormente, toda atividade cessa, interiormente, a mente deixa de agitar-se. Quando a mente convertisse em um muro, então pode-se ingressar no tão. Os budistas Shang, na China, raras vezes falam do Sambodhi, a iluminação final, o famoso Shui. Como o Hu Hu é basicamente a experiência mística do despertar da verdade, um prajna, a pessoa que consegue a vivência W pode não ser capaz de dominá-la, aprofundá-la e amadurecê-la. Necessita-se de muito trabalho na nona esfera antes de se alcançar a perfeição, com a finalidade de afastar os pensamentos dualistas, egoístas e profundamente arraigados que surgem das paixões. O Evangelho do tão esclarece, purifica teu coração, limpa teus pensamentos, domina os teus apetites e conserva o sêmen. O autor do Eukhtab, escritura maravilhosa apreciada pelos árabes, não se cansa de glorificar a cópula carnal. Isto se constitui para ele, com justa razão, o hino de louvor mais solene e sagrado, o anseio mais nobre do homem e de sua companheira, ante a unidade primitiva e as delícias paradisíacas. O amor é o fiat lux do livro de Moisés, o mandato divino, a lei para todos os continentes, mares, mundos e espaços. Quando empunhamos valorosamente aquela lança de eros com o evidente propósito de reduzir a poeira a todos e cada um dos elementos subjetivos existentes dentro de nós, brota a luz. No interior das entidades subconscientes existem grandes quantidades de essência, luz em potencial que precisamos libertar. Assim como o átomo ao ser fracionado libera energia, também a destruição total de qualquer dos nossos elementos infernais libera luz. Necessitamos nos iluminar. Luz, mais luz, disse Goethe ao morrer. A magia sexual é o fundamento eterno do fiat luminoso e espermático do primeiro instante. A morte radical do ego e dos outros elementos infra-humanos situados em nosso interior conduz-nos à iluminação final, um samyazambodhi. Assim a iluminação zen, uru, varia muito, vai desde a auto-observação superficial dos principiantes sobre a essência mental até o budismo total, como o que foi realizado por Buda. Capítulo 45 Tantrismo Branco Autênticas doutrinas tântricas do Kamasutra de Vatsyayana e o Anangaranga de Kayanamala complementam-se com o Vajroli Yoga e o Pankatata. O Kamasutra em do legítimo nada tem a ver com certas edições espúrias ou apócrifas, adulteradas, que ostentando o mesmo título circulam por todos os países ocidentais. Esta obra clássica da arte do amor hindu divide-se em sete partes, na primeira se expõe ao casal o impulso da vida e às artes e ciências que são de utilidade prática na magia sexual. Só entram em consideração como mestras das principiantes, aquelas mulheres que tenham praticado magia sexual com algum homem. A discípula deve possuir o conhecimento de 64 artes básicas. Entre outras coisas, depois do canto, música instrumental, dança, desenho, confecção de extrato de pétalas de flores, execução musical com vasos contendo água pura, mineralogia, ciência química, organização de brigas de galos, codornas, carneiros e técnica de todos os trabalhos literários, a aluna terá de aprender, obrigatoriamente, artes mágicas. Além de saber preparar os diagramas e filtros amorosos de eficácia esotérica, deverá instruir-se em sábios sortilégios e mantras. Na segunda parte do Kamasutra, o grande mestre Hindu Vatsyayana expõe, sabiamente, uma farta didática esotérica sobre a arte de amar, ocupando-se muito especialmente sobre algo extraordinário, qual a verdadeira divisão de tipos homens e mulheres segundo a divisão de seus órgãos genitais. Inteligentemente apresenta três classes de homens que são designados segundo seu falo como lebre, touro e garanhão, um animal grande do hindustão. Comparando com os varões, as mulheres também são classificadas segundo a constituição de seu Ioni, o órgão sexual gazela, égua e elefanta. Esta diferenciação de ambos os sexos compõe-se, por sua vez, em nove combinações amorosas, fazendo-nos recordar a nona esfera. Primeira, elevado gozo sexual, lebre com gazela, touro com égua, garanhão com elefanta. Segunda, desiguais uniões sexuais, lebre com égua, lebre com elefante, touro com gazela, touro com elefanta, garanhão com égua, garanhão com gazela. As nove possibilidades de união sexual se subdividem em três classes, segundo o tamanho dos órgãos sexuais, a proporção do mesmo tamanho, que sem dúvida é o melhor, a relação entre órgãos grandes com pequenos, no qual é dos mais infelizes, o desfrute do prazer, todas as outras relações amorosas que podem simplesmente se classificar como regulares. O eventual temperamento dos conjuges, sem dúvida, desempenha um grande papel no ato sexual. Agrupam-se em três classes, frio, médio e ardente, de maneira que são possíveis os nove acoplamentos da nona esfera, a saber, frio com frio, médio com médio, ardente com ardente. Desiguais uniões sexuais, frio com médio, frio com ardente, médio com frio, ardente com frio, ardente com médio. A duração de um gozo sexual, ou seja, a possibilidade de uma longa permanência no mesmo, não se baseia, entre os hindus, por exemplo, em uma atividade sensual puramente animal, mas é considerado como questão vital que se expressa no ato executado como uma demonstração de cultura muito desenvolvida e muito bela. Um cônjuge que não se encontre realmente orientado sobre os mais íntimos fenômenos sexuais é considerado deficiente. Segundo Razamanjuri, todo homem no jogo do amor não reflexiona sobre o que se deve fazer ou deixar de fazer. É evidente, também, que a duração do gozo sexual divide-se em três classes, rápida, média e lenta. O segredo da felicidade de Deus consiste na relação dele consigo mesmo. Desta relação advém, de acordo com a lei das analogias ilusóficas, todo vínculo cósmico, todo enlace sexual. O gozo sexual é, pois, um direito legítimo do homem, a felicidade de Deus expressando-se através de nós. Malmé disse, o ato sexual é até agradável à religião, sempre que realizado com a invocação de Alá e com a própria mulher para a reprodução. O Alcorão diz, ouve, toma por mulher uma donzela a qual acaricies e te acaricie também. Não passes a penetração sem haver-te antes excitado pelas carícias. O profeta sublinha, vossas esposas são para vós um labirinto. Ide a ele como vos aprover, mas realizai antes algum ato devocional. Temei a Deus e... Não esqueçais de que um dia vereis de estar em sua presença. Segundo esta concepção, é ostentável que o delicioso ato sexual com a mulher adorável é uma forma de oração. Nesses instantes de suprema felicidade nos convertemos em colaboradores do Logos Criador, prosseguimos a tarefa radiante a cada instante recriadora da manutenção do universo entre o seio misterioso da Eterna Mãe e espaço. Fazei como vosso Criador, como um homem poderoso em obras e força, consciente do que faz e avereis de obter duplo gozo, um acréscimo de licor seminal e filhos sãos e fortes. Assim disse Malmé, dez graças concede a lá ao homem que outorga sua simpatia à mulher, com mãos acariciantes, vinte, se apressiona de encontro ao seu coração, mas, se seu abraço amoroso é o autêntico, obtém de Deus trinta graças para cada beijo. Kalianamala enfatiza a ideia transcendental de que o cumprimento exato do código do amor é muito mais difícil do que o humanoide intelectual equivocadamente pensa. Os gozos preparatórios são complicados. A arte deverá ser executada exatamente segundo os preceitos, para avivar a paixão da mulher, da mesma maneira que se aviva uma fogueira, para que seu yoni torne-se mais brando, elástico e idôneo ao ato amoroso. Um sábio autor disse, o anangaranga concede grande importância a que ambos os conjuges não deixem introduzir em sua vida íntima nenhuma inibição, fastio ou saciedade em suas relações, efetuando a consumação do amor com recolhimento e entrega total. A forma do ato sexual, isto é, a posição no mesmo, é denominada asana. Pode-se diferenciar quatro modalidades, o tanadanda, tiriak, upavita, utita. O estudo esotérico destas quatro asanas tântricas é de complicado conteúdo, com objetivos exclusivamente pedagógicos. Limitar-nos-semos no presente livro a transcrever especificamente aquela posição sexual chamada upavita. Porém, em futuros tratados, continuaremos estudando as outras asanas. Upavita quer dizer posição sentada, na qual ocorrem doze subposturas. 1. Na especialmente preferida, padmazana. O homem senta-se com as pernas cruzadas sobre a cama ou uma almofada, toma a mulher sobre suas pernas enquanto esta, com as suas mãos, envolve o corpo do varão de tal forma que seus dois pés façam contato sobre o cóccix masculino. Assim, a mulher absorve o falo. 2. Sentados ambos, e durante o delicioso ato, a mulher levanta com uma das mãos uma de suas pernas. 3. O homem e mulher entrelaçam suas mãos sobre suas respectivas nucas. 4. Enquanto a mulher toma em suas mãos os pés do homem, este toma-os da mulher. 5. O homem toma nos braços as pernas da mulher, deixa-as repousarem sobre o arco do cotovelo e entrelaça os braços atrás da nuca de sua parceira. 6. A postura da tartaruga. Ambos sentam-se de maneira que se tocam mutuamente na boca, mãos e pernas. 7. Sentado, com as pernas afastadas, o homem penetra seu membro e exerce pressão entre a coxa da mulher com a sua coxa. 8. Uma postura somente executável por um homem muito forte e uma mulher muito ágil, o homem apoia a mulher com os cotovelos elevados, penetra seu membro e após oscilada direita à esquerda. 9. A mesma posição, somente que a pendulação ou oscilação da mulher se efetua para diante e para trás. Opa Vita Oriental é maravilhoso, porém, os gnósticos não são exclusivistas. É óbvio que no mundo ocidental muitos místicos preferem a seguinte asana. 1. Mulher estendida de costas na cama, pernas afastadas, abertas para a direita e para a esquerda, almofada abaixo ou sem ela. 2. Homem colocado sobre a mulher, metido entre suas pernas, rosto, tórax e ventre masculino fazendo contato direto com o corpo feminino. 3. Fronte contra fronte, peito contra peito, plexo contra plexo, todos os correspondentes centros astrais destapostos para permitirem um intercâmbio de correntes magnéticas e estabelecer assim um androginismo completo. 4. Introduza-se muito suavemente o membro viril na vagina, evitando-se ações violentas. O movimento do falo dentro do útero deve ser lento e delicado. 5. A união deverá durar pelo menos uma hora. 6. Retirar-se da mulher antes do espasmo para evitar a ejaculação do sêmen. 7. O falo deve ser retirado de dentro do útero muito delicadamente. Pierre Huardming Wong, falando sobre medicina chinesa, disse, o taoísmo tem outras influências na medicina, como prova a leitura de uma recompilação dos tratados taoístas, o Singh Minkuel Shen, do ano 1622, aproximadamente. Distinguem-se três regiões no corpo humano. A região superior inferior da cabeça. O chamado osso da almofada é o occipital. A almofada de Jade, Yu Shen, encontra-se na parte posterior inferior da cabeça. O chamado osso da almofada é o occipital, Shen Ku. O palácio do Niuan, termo derivado da palavra sânscrita nirvana, encontra-se no cérebro, chamado também emar da medula óssea, um suei-rai, e é a origem das substâncias seminais. A região média é a coluna vertebral, considerada não como um eixo funcional e sim como um conduto, unindo as cavidades cerebrais com os centros genitais, termina num ponto chamado de coluna celeste, um tinshu, situado detrás da nuca no ponto onde nascem os cabelos. Não devemos confundir este ponto com o que na acupuntura tem o mesmo nome. A região inferior compreende o campo de sinabrio, o tantin. Nela se assenta a atividade genital representada pelos rins, o fogo do tigre, Yang à esquerda, e o fogo do dragão, Ning à direita. A união sexual está simbolizada por um casal, um homem jovem conduz o tigre branco e uma mulher jovem cavalga sobre o dragão verde. O chumbo, elemento masculino, e o mercúrio, elemento feminino, irão mesclar-se, enquanto estiverem unidos. Os jovens arrojam sua essência em uma caldeira de bronze, símbolo da atividade sexual. Mas os líquidos genitais, particularmente o esperma, o tzing, não são eliminados, nem se perdem, a fim de que possam voltar ao cérebro pela coluna vertebral, graças a qual se recupera o curso da vida. A base destas práticas sexuais taoístas é os coitus reservatus, no curso. Do qual o esperma que haja baixado do encéfalo até a região prostática, o mais que não tenha sido ejaculado, retorna à sua origem, é o que se denomina fazer voltar à substância, o uantzin. Quaisquer que sejam as objeções que se formulem frente à realidade deste retorno, não é menos certo que os taoístas conceberam um domínio cerebral dos instintos elementais que mantinham o grau de excitação genésica por debaixo do umbral da ejaculação, deram assim ao ato sexual um estilo novo e uma realidade diferente à fecundação. As práticas sexuais desempenharam um grande papel no taoísmo. As práticas públicas e coletivas, assinaladas no século II, desapareceram no século VI. As práticas privadas continuaram tanto tempo que Tseng, um século XII, lhes consagrou uma parte de seu Itaon-chu. Realmente tanto taoístas como budistas observaram a continência, que tem sua base na magia sexual. Porém os primeiros a consideravam como uma forma de desprendimento que devia levá-los à libertação, enquanto os segundos, além do seu desejo de conseguir o Tão, mantinham-se castos para concentrar-se, conservar sua substância e terem longevidade. É possível que, igualmente como sucedeu com seus exercícios respiratórios, os taoístas se inspiraram nos tratados tântricos hindus. Alguns foram traduzidos para o chinês na época dos Teang e conhecidos por Suen SS e o Miao. O Pompeu Tseu contém uma sessão intitulada Raul Cova, 18 capítulos, que foi impressa em 1066 e reimpressa em 1307, 1544 e 1604 por Kiao Tseking. Estas datas foram extraídas dos textos incluídos nos anais do Sui por Tamba e Azuyori em seu Isinfang, 982-984, impresso por Taki Jenkin, morto em 1857. Em 1854 este compende o médico de 30 capítulos, contendo-os. Segredos de Alcova Foi reeditado por Etoei, de 1864 a 1927, que reconstruiu os textos perdidos, e particularmente, o Reazamatoria, do mestre Toguwa. Um grande sábio disse, mediante a prática do Vajrolimudra-yogi faz afluir em si a Shakti, ou seja, a energia universal revelada, de maneira que já não será apenas partícipe, mas também seu senhor. No Viparitakarani, disse, esta prática é a melhor, excelente, causadora da liberação para o yogi. Ela importa em saúde, outorgando-lhe a perfeição. Se desvendarmos o Vajrolimudra, se rasgarmos o véu de Isis, fica a verdade nua, a magia sexual, o Sarraja Maituna. A esotérica Viparitakarani ensina claramente como o yogi faz subir lentamente o seme mediante a concentração, de modo que o homem e a mulher, em plena cópula, podem alcançar o Vajroli. Obediente à deusa, semelhante a uma serpente adormecida nos vaiambulingam e maravilhosamente adornada, desfruta do amado e de outros arrebatamentos. Acha-se aprisionada pelo vinho e radia com milhões de raios. Será despertada, um durante a magia sexual, pelo ar e pelo fogo, com os mantras de Ian e Drão e pelo mantra Ium. Cantai estes mantras nesses preciosos momentos em que o Lingam e Oni encontram-se conectados no leito nupcial. Assim, despertareis Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Capítulo 46 O Terceiro Ato Mário Rosso de Luna, o insígnio escritor teosófico, comentando a terceira parte do Parsifal de Wagner, escreveu textualmente o seguinte. O terceiro ato desenrola-se novamente nos domínios do Graal. É a primavera. Uma campina alegre, cujos limites estendem-se desde as proximidades do bosque até as montanhas do Graal, mostra entre o arvoredo um manancial e, em frente a ele, junto às rochas, uma pobre choça de ermitão. É a primeira hora da sexta-feira à santa. Gornemães, o ermitão Envelhecido, trajado apenas com a velha túnica dos cavaleiros do Graal, sai da chóça e escutam os profundos gemidos, como o de alguém que, em profundo sono, luta contra um pesadelo. Dirige-se apressadamente para o sarsal de onde provém os gemidos e encontra a cundre, fria e rígida, escondida não se sabe há quanto tempo, nos ásperos espinheiros do inverno, a triste noite moral do pecador, sem conhecer a chegada da primavera. O ancião arrasta a cundre para fora e procura reanimá-la com o seu alento. Ela desperta, finalmente, lançando um grito. Veste-se de penitente. Sua tese é mais pálida. Do rosto e dos modos desaparecer a crueldade intratável. Contempla Gornemães, demoradamente, como quem evoca antigas lembranças, levanta-se dirigindo-se à cabana do erimita dispõe-se à faina de servi-lo, como outrora o fizera com os santos cavaleiros. Enche um cântaro com água da fonte e logo regressa à cabana, dispondo-se a trabalhar, como de costume, por gratidão ao último sobrevivente do Graal. Enquanto isso, sai do bosque Parcifal, vestindo um traje negro com armadura fechada, viseira abaixada, lança inclinada e a cabeça curvada sob o peso de seus desencontrados pensamentos. Gornemães aproxima-se, oferecendo-lhe auxílio. Parcifal não responde às atenções do Aceta, mas este lhe recorda que é sexta-feira santa, dia cuja santidade não deve ser escarnecida pelo uso de armas. Parcifal levanta-se, arroja ao solo suas armas, trava na terra a lança e diante dela cai de joelhos em estática oração. Gornemães contempla-o, emocionado e assombrado, enquanto através de sinais chama a cundre. Nele, reconhece agora o matador do cisne de outrora, pecador que retorna, qual o homem, ao santo recinto e pelos caminhos da desolação e do desacerto, cem vezes amaldiçoado, por paragens se incende com tendas inumeráveis. O ermitão informa-o sobre o estado de desgraça em que haviam caído os cavaleiros do Graal, todos dispersados ou mortos, menos ele, desde que Anfortas, já impotente para resistir à maldição de sua ferida, busca a morte, renunciando descobrir o sagrado vaso para que ele não continue prolongando-lhe a vida com o seu hálito imortal. Parcifal, antidor tamanha, cai desmaiado junto à fonte. Gurnemans sustenta-o, fazendo sentar-se na relva, e cundre-acode com uma vasilha de água para refrescar o rosto de Parcifal. Não, diz Gurnemans. Seja a própria fonte sagrada o vaso, o Ionique ao peregrino restaure. Prevejo que está chamado a realizar hoje uma obra sublime, a exercer uma missão divina. Seja, pois, limpo de toda mancha e lavado aqui das impurezas de sua longa peregrinação. Ambos conduzem Parcifal até a beira de uma fonte. Cundre desata-lhe as grevas, parte da armadura que recobre as pernas, e banha-lhe os pés, enquanto o ermitão despoja-o das velhas e negras vestiduras da dor e da luta, deixando-o apenas com a túnica branca do neófito, que é a nova túnica da pureza, expurgado já de todo o velho fermento do pecado, como diria São Paulo. Cundre unge os pés do predestinado, vertendo sobre eles o conteúdo de um frasquinho de ouro oculto em seu seio. Qual nova madalena, enxuga-lhe os pés com seus próprios cabelos. Simultanearmente, Gurnemans unge-lhe a cabeça como a um futuro rei, batizando-lhe como ao Redentor do Graal e como a um sapiente por compaixão. O inefável idílico conhecido como os encantos da Sexta-feira Santa ressoa triunfalmente pelo espaço, saudando o gozoso Redentor em meio à aventura estreita do monte da floresta, onde tudo sorria ao aproximar-se o momento supremo da libertação. Os sinos do Graal tornam a soar como outrora, chamando-a Santa Cerimônia. Gurnemans reveste-se com a sua guardada humilha, cota de malhas usada sob a armadura, e manto de cavaleiro ao novo rei, e com ele empreende a subida para o castelo, cujos esplendores, graças à sagrada lança sexual, não tardarão em retornar. O ambiente da enorme sala do Graal enche-se de cavaleiros e de escudeiros que de um lado conduzem a carruagem de Anfortas, e de outro o cadáver de Titorel, para receber a benção póstuma do Graal. O filho dolorido, buscando apenas o descanso da morte, inconsciente, causará a morte de seu pai ao privá-lo da imortal contemplação do vaso regenerador. Todos os cavaleiros exigem que Anfortas, pela última vez, cumpra o seu encargo. Anfortas, pressentindo a aproximação da morte, resiste em retornar à vida, que o Graal descoberto lhe daria. Rasga indignado suas vestimentas, pedindo aos gritos a morte em tremendo paroxismo. Todos afastam-se dele, surpreendidos. Ao descobrir-se, Anfortas deixará visível a funesta ferida brotando sangue intensamente. Parsifal, que tinha chegado a desprender-se do grupo, brande a lança, e tocando com sua ponta às costas de Anfortas, cura milagrosamente o ferimento. Ergue triunfalmente a lança e todos em êxtase prosternam-se diante dela, enquanto Anfortas tira da arca a sagrada relíquia. Faz com que todo o ambiente se absorva com a glória do Graal, e Parsifal, elevado desde aquele momento à dignidade suprema, abençoa para todos sempre com ele a Santa Assembleia Restaurada. Titulel, regressando por um momento à vida, incorpora-se no féretro, ao passo que desde a cúpula, a branca pomba cerne-se sobre a cabeça do novo rei. Do rei sapiente por compaixão. Vibram mais vigorosos os cânticos sagrados, e Kundre, a mulher símbolo, caia exânime também redimida, ao solo, em meio da universal homenagem que os céus e a terra rendem gloriosamente ao herói vencedor das potestades do mal, tendo conseguido a libertação mediante o esforço e o sacrifício. CAPÍTULO 47 O SINAL DE JONAS Esta geração malvada e adúltera pede sinais, mas sinal não lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre da baleia por três dias e três noites, assim estará o filho do homem na terra, três dias e... três noites. Mateus, 12, 39, 40 Este belo relato, algo confuso do livro maravilhoso de Jonas, tem como base esotérica uma cerimônia simbólica antiquíssima que consistia em deixar o iniciado durante três dias e três noites entre o mistério indescritível de uma caverna ou gruta semelhante em sua forma a um peixe. Contam velhas tradições, que se perdem na noite aterradora dos séculos, que durante este intervalo, enquanto o corpo do iniciado jazia como um cadáver dentro do sarcófago, sua alma ausente da humana forma densa, experimentava diretamente nos mundos superiores o ritual da vida e da morte. Tanto a água elemental quanto a perfumada terra, elementos sem dúvida passivos ou, simplesmente, negativos, representam a purificação preliminar e a base séria de todo o processo regenerativo após tornar-se efetivo por meio dos elementos superiores e ativos, o ar e o fogo respectivamente, símbolos do espírito e da grande realidade. A forma extraordinária e maravilhosa do velho ataúd de Osiris chama a atenção pela sua semelhança e significado esotérico com outro peixe, representado, magnificamente, pelo alfabeto semita na letra Samek, que ocupa o 15º lugar cabalístico, a qual simboliza no princípio a famosa constelação da baleia, sob cuja regência devemos realizar todos os trabalhos da nona esfera. O 15 cabalístico do Tifon Baphometo, o Diabo, a paixão animal, representativo da citada constelação, convida-nos a compreender o que é o trabalho na nona esfera, ou o sexo. O iniciado que derrame o vaso de Hermes será fulminado pelo arcano 16 da constelação de Ares, cairá desde o cimo da torre sob o raio da justiça cósmica como a pentalfa invertida, com a cabeça para baixo e as duas pernas para cima. Se adicionarmos cabalisticamente as duas cifras do 15 teremos o seguinte resultado, 1 mais 5 igual 6. 6, no tarot, é o arcano dos enamorados, o homem entre a virtude e a paixão. Aprendei a polarizar-vos sabiamente com o arcano 6 e a vereis vencido o espantoso 15 da constelação da baleia. Recordai, amado leitor, que no centro do peito tens um ponto magnético muito especial que capta as ondas de luz e de glória que vem de tua alma humana. Ela é Tifera, o arcano 6 do tarot. Escutai-a, obedecei às ordens dela emanadas. Atuai de acordo com esses impulsos íntimos, trabalhai na forja dos ciclopes quando ela assim o quiser. Se aprenderes a obedecê-la, não perecereis dentro do ventre da baleia. Veja! Tens te tornado um peixe trabalhando nas águas caóticas do primeiro instante. Agora compreenderás o porquê do ataúde de Osíris ter a forma de um peixe. Os sete dias, ou períodos genesíacos de Moisés, sintetizam-se nesses três dias e três noites de Jonas dentro do ventre da baleia, cerimônia iniciática repetida pelo grande Kabir Jesus dentro do santo sepulcro. Algumas pessoas mal informadas supõem, equivocadamente, que a simples cerimônia iniciática simbólica do magno sepulcro com seus três dias, mais a catalepsia do corpo físico, seja tudo. Ignoram, infelizmente, essas boas pessoas, que a simples cerimônia é tão só um símbolo, ou uma alegoria de algo imenso e terrível que se projeta no ignoto. Jonas, o profeta, trabalhando sob a regência da constelação da baleia, mergulhado no profundo poço do universo da nona esfera, o sexo, realiza seus trabalhos em três dias ou períodos mais ou menos longos. Fabrica o traje de bodas da alma e estabelece dentro de si próprio um centro permanente de consciência. Elimina radicalmente os três traidores do Cristo íntimo e reduz à poeira cósmica o dragão das trevas e as bestas secundárias, trabalha o sublunar. Continua morrendo nas esferas superiores de Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. O primeiro período de tempo do qual falava o grande Kabir Jesus ao Rabino Nicodemus conclui-se no segundo nascimento. O segundo período finaliza-se com as bodas maravilhosas. Nada menos que os esponsais da alma humana com Ginebra, a rainha dos Ginas. Quanto às mulheres, diremos que se casam com o bem amado eterno, o terceiro período conclui-se magistralmente com a ressurreição do Cristo secreto dentro de nosso próprio coração. Os textos esoteristas hindus mencionam constantemente a famosa Trimurti, Atmo, Budi e Manas, isto é, o íntimo com as suas duas almas, Budi e Manas, respectivamente. Dessa Trimurti somente uma insignificante fração do terceiro aspecto está encarnada no humanoide intelectual equivocadamente chamado homem. Esta fração denomina-se essência. No zen japonês é conhecida como o budata. A essência jazem sonhos, dentro desse bizarro conjunto de entidades submersas, tenebrosas, que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Porém, a essência é a matéria-prima para a fabricação da alma, conceito este que infelizmente não tem sido muito bem entendido por nossos estudantes gnósticos. O tom chinês ensina claramente que a essência engarrafada dentro de todo este aglomerado de eus diabólicos que constituem o ego, tem que passar na nona esfera por incessantes transformações alquímicas antes de converter-se na pérola seminal. O refluxo maravilhoso da energia sexual em forma de torvelinho luminoso como quando um raio de luz regressa ao chocar-se contra um muro, vem a cristalizar-se dentro de nós na flor áurea, a qual, como é sabido, estabelece dentro do neófito um centro permanente de consciência. A pérola seminal, desenvolvendo-se mediante a magia sexual e o trabalho formidável com a lança de longe-nuz, há de passar por indescritíveis amarguras antes de converter-se no embrião áureo, é na flor áurea. O segundo nascimento é um evento cósmico extraordinário, maravilhoso, quando encarnamos o terceiro aspecto da Trimurti, Atman Budi Manas. A humana alma, humana superior dos hindus, entra no embrião áureo. A partir deste instante, dizemos que somos homens com alma, indivíduos sagrados, pessoas verdadeiramente responsáveis no mais completo sentido da palavra. O embrião áureo, vestido com o traje de bodas da alma, experimenta. Em verdade um gozo supremo no instante em que se fusiona com a alma humana. No embrião áureo encontram-se resumidas todas as experiências da vida e por isto é ostensível que origina transformações profundas nos princípios neumáticos e mortais do homem. Assim é como os convertemos em adeptos da fraternidade branca. O matrimônio com Genebra, a Divina Amazona, é outro evento de maravilhas que marca o final apoteótico do segundo grande dia ou período de tempo. Experimentamos então outra transformação radical porque dentro do budi, como dentro de um vaso de alabastro fino e transparente, arde a chama de prajna. Porém, a transformação superior somente é possível com a ressurreição do Cristo íntimo no coração do homem. Esta é a fase culminante do terceiro. Período O instante formidável em que a brilhante constelação da baleia vomita Jonas, o profeta, nas praias de Nínive, o momento supremo em que ressuscita Jesus, o grande Kabir, o segundo extraordinário do triunfo de Parsifal no templo resplandecente do Santo Graal. Capítulo 48 A Partitura de Parsifal Mário Rosso de Luna, o grande sábio espanhol, escreveu A partitura de Parsifal, disse Rogélio Vilar, assombra geralmente por sua grandeza, majestade, inspiração e beleza de sua apresentação, pureza de suas linhas melódica e harmônica, colorido e matiz de sua instrumentação sábia, doce e suave, grandiosa e solene. Marca o final da evolução iniciada com Tan Alzer e Loendrin, em cujas inspiradas obras encontram-se traçadas suas teorias sobre o drama lírico, chegando ao seu clímax na belíssima partitura do Parsifal. Os trechos melódicos fragmentados, leitmotivos, que se ouviram no transcurso do drama de Wagner nas diferentes situações, são de grande potência explistiva, em relação com o caráter do poema, sempre subordinados ao espírito da frase literária. O prelúdio e a consagração do Santo Graal, Ceia dos Apóstolos, página magnífica e de intensa emoção no primeiro ato, o prelúdio e o Jardim Encantado de Clingsor, cena voluptuosa das flores, e o dramático dueto da sedução entre Cundre e Parsifal no segundo, o breve e melancólico prelúdio, a comovedora cena do batismo, um dos momentos mais emocionantes do Parsifal, e os encantos da Sexta-feira Santa, páginas de sublime beleza. No terceiro, o mais encantador e poético pelas suas delicadezas e por sua orquestração rica e exuberante, como todas as situações salientes da ópera, repletas de encantadora poesia e ternura, delicadas ou doces, sombrias ou tétricas, sempre caracterizadas com o poema. Outros fragmentos episódicos interessantes pelo sabor orquestral de caráter descritivo são, a oração matinal de Gurnemans, a saída de Cundre, o cortejo do rei, de muita visualidade, assim como a fala de Gurnemans à sombra de uma árvore secular, quando narra aos seus escudeiros a origem da Ordem do Graal, Cundre, as dores de Anfortas e o malefício de Klimtsort. Sobressai-se, também, no segundo ato, toda a sinistra cena do mago infernal, na qual se vale de suas astúcias para que Cundre, a Eva da mitologia hebraica, seduza Parsifal. No terceiro, a desoladora cena de Anfortas, de profunda emoção e a marcha fúnebre. Existe na partitura do Parsifal fragmentos sinfônicos de uma imponderável beleza, sonoridades deliciosas impregnadas, fusionadas com uma arte tão nova, tão adequada ao meio em que se desenvolve a ação, ao caráter da paisagem, imagens poético-musicais tão expressivas, e verdadeiros acertos de interpretação da lenda do Santo Graal, que subjugam. Entre meados com uma arte sem precedentes, ouvem-se orquestrados os temas da ceia, Titurel, o Ordem do Graal, Cundre, Anfortas, Parsifal, que simbolizam a fé, a compaixão, a humildade, a melancolia, o amor, a resignação, o cisne, a lance e outros, cuja significação é necessário conhecer para que se desfrute completamente a concepção wagneriana em toda a sua magnitude e grandeza. Anfortas simboliza o remorso, Titurel, a voz do passado, Klingzor, o pecado, o eu, Parsifal simboliza a redenção, Gurnemans, o guru, a tradição, e Kundre, a sedução. Paz Inverencial 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 Paz Inverencial